Muito bom gente, boa tarde para todo mundo, bem-vindos, vamos dar início ao nosso evento. Fio Cruz, 30 anos de democracia e saúde, da gestão Aroca, construção do futuro. Como o título já está indicando, a ideia é fazer uma reflexão sobre a tradição, sobre o histórico democrático da instituição e tentar apontar novos caminhos tão necessários nesse momento, nessa conjuntura que a gente está vivendo hoje. Bom, para todo mundo ficar informado, eu vou compartilhar com vocês o roteiro do evento. Então, a gente vai ter uma abertura breve com o nosso presidente, Paulo Gadelha. Na sequência, a gente vai exibir o vídeo Fio Cruz, 30 anos de democracia e saúde, que é uma realização da Vídeo Saúde, distribuidora da Fio Cruz, do ICICT. Depois, a gente compõe a mesa. Nós vamos ter aqui uma mesa de ex-presidentes da Fio Cruz. Claro que não são apenas isso, mas são também ex-presidentes da Fio Cruz. Paulo Busch, Carlos Morel, Akira Roma e Luiz Fernando vão estar aqui. Cada um vai fazer uma fala breve para a gente e aí a gente abre para o debate. Ao abrir o debate, esse debate vai ser mediado por mim, com apoio de duas assistentes, que é a Ludmila e a Adriana. Aí, quem for falar, quem quiser falar, levanta a mão. A Ludmila ou a Adriana vai até vocês e a gente vai tentar conduzir o debate. Vou pedir, desde já, falas breves para que a gente possa ter um debate mais rico possível, que o maior número de pessoas possa se manifestar. Eu quero lembrar a todo mundo que o evento está sendo transmitido online, através de uma parceria entre o Canal Saúde e o Serviço de Comunicação à Distância, da Fio Cruz. Para quem quiser mandar mensagem, para quem está nas unidades para assistir, o endereço é www.fiocruz.tvq.com.br. Fernando Conde, falei certo? Acho que eu falei certo, ninguém brigou comigo até agora. A gente também gostaria de agradecer a todo mundo que colaborou com a realização desse evento, que foi coordenado pelo setor de eventos da presidência. Colaboraram, a gente gostaria de agradecer a Casa de Oswaldo Cruz, através do Museu da Vida, a Vida e Saúde Distribuidora, do ICICT, o Canal Saúde, o Setor de Comunicação à Distância e a Coordenação de Comunicação Social da Presidência. E para fazer a abertura do evento, que a gente espera que seja bastante informal, até porque se não fosse informal, eu não poderia estar aqui. Eu vou pedir para o nosso presidente, Paulo Gadelha, que venha aqui para o nosso cenário. Não é uma mesa, né, gente? É um cenário para fazer uma fala de abertura. Obrigado, Marcinha. Olha, a ideia é uma espécie de pouco pagelança, um pouco reencontro daqueles que são mais antigos, mas também a forma de trazer para os mais novos, né? O que significou aquele momento de 30 anos atrás, onde muitos de nós estávamos aqui presentes e se projetavam, né? Uma visão de Brasil, uma visão de democracia, uma visão de Fiocruz, uma visão do campo da saúde, né? Então, a partir daí, de uma maneira bastante informal, a gente começar a pensar dessa trajetória e ir para frente, né? E a minha intenção aí com o grupo de pessoas que estão ajudando a organizar, aliás, um deles, central nesse processo também, que foi o Arlindo, né? Me mandou um e-mail agora de manhã, que por razões imprescindíveis, ele teve que ficar lá no Rio Grande do Sul, então não está aqui conosco, né? A ideia, talvez, é a gente depois fazer alguns recortes mais temáticos, né? Em torno do que sai daqui como reflexões ou chaves, né? De interpretações ou de questões consideradas mais relevantes e, ao longo do próximo ano, provavelmente, fazer umas duas ou três encontros, e aí já aprofundando essas questões temáticas para nos ajudar a refletir sobre o trajetório e projeção do futuro. Então, a opção da dinâmica foi feita a partir também da experiência do canal Saúde, né? Mas aí ainda adotando uma forma bem mais informal e a gente espera, na verdade, que seja um encontro que, por várias pessoas que eu já estou revendo, alguns deles que há muito tempo eu não vejo, né? Para mim, eu já ganhei o dia. Eu acho que isso aqui tem um lado também muito de afeto, um lado muito de voltar, reencontrar algumas raízes, não por saldo dos isos, mas porque aquelas raízes foram o que nos moveram e nos movem ainda em muitos sentidos. Então, vamos lá que eu acho que a conversa vai ser legal. E aí, antes de anunciar o vídeo, atenção, eu queria registrar e agradecer a presença da vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação, Nízia Trindade, ao ex-presidente da Fiocruz, José Rodrigues Cora, e a presidente da Asfoque, Justelena. Todo mundo aí? E, de um modo geral, a todos os diretores de unidade, vice-diretores, a todos os ex-vice-presidentes, tem vários aqui, porque se a gente fosse agradecer nominalmente a cada um, o evento ia ser só isso, porque eu estou olhando aqui, só tem brigadeiro. Então, gente, agora, para a gente entrar no conteúdo do evento, de fato, a gente vai assistir o vídeo Fiocruz, 30 anos de democracia e saúde, lembrando que é uma produção da Vídeo Saúde. Atenção, Léo. O que significa esse conceito de saúde que é quase colocado como alguma coisa a ser atingida? Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença, é mais, que têm o direito à casa, que têm o direito ao trabalho, que têm o direito a um salário condigno, que têm o direito à água, que têm o direito à vestimenta, que têm o direito à educação, a ter informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que têm o direito ao meio ambiente que não nos seja agressivo, mas, pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, que têm o direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização, a livre possibilidade da autodeterminação de um povo, e, portanto, obedeça às diversidades de todas as regiões do país. Esse grande projeto nacional possa ser formulado e possa ser formulado numa verdadeira reforma sanitária, levando à universalização, que nada mais é a universalização que cada pessoa nesse país tenha direito aos serviços básicos de saúde. Ministério da Justiça, decreto de 1º de abril de 1970. O Presidente da República resolve suspender os direitos políticos de acordo com o artigo 182 da Constituição e, na forma do disposto no artigo 4º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista a indicação do Conselho de Segurança Nacional pelo prazo de 10 anos dos seguintes cidadãos. Subscrevem Emílio Garrastazu Médici e Francisco de Paula Rocha Lagoa. Companheiros, era um massacre de manguinhos. Este regime autoritário atingiu toda a nação e eu especifico aqui os trabalhadores espoliados em seus ordenados, os estudantes sem futuro e perseguidos, as mulheres que foram ruínas nesta jornada de redenção nacional. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das vítimas prediletas, um dos alvos escolhidos teria que ser a inteligencia. E, sendo assim, teria que chegar a esta casa. Então, eu acho que a marca da fundação foi, nessa retomada, foi a marca desse processo da redemocratização, de você reintegrar os cassados. que significava acabar com esse fantasma do massacre de manguinhos e estabelecer um conselho, um conselho técnico-científico absolutamente democrático. Acabar com a associação de funcionários, que era uma associação de funcionários absolutamente peligra, que era dominada pela mulher do presidente da fundação, Zorro de Cruz. Então, criar uma associação de funcionários que fosse efetivamente representativa. Começar a eleger os diretores de todas as unidades, criar um conselho com esses diretores. Então, eu acho que foi uma grande mudança que aconteceu nesse período, foi, realmente, a redemocratização da fundação do Algo Cruz. Com a redemocratização, é eleito Tancredo, morre Tancredo, o vice-presidente Sarney assume e chama para ser ministro da Saúde Carlos Santana, então deputado federal pela Bahia. E o Carlos Santana levou algum tempo até se decidir no meu Aroca. O nome do Aroca foi um nome assim que veio, digamos, do reconhecimento da grande liderança intelectual que ele já era na saúde, antes da conferência, que depois é que se convoca a oitava conferência. Foi aqui na fundação também, que em 1987 e 88, já preparando a Assembleia Nacional Constituinte, se organizou a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, onde então também um amplo debate incorporou as deliberações da oitava conferência e a partir desse debate o texto que nós temos na Constituição hoje, com mais alguma coisa de uma contribuição de emenda popular, importante contribuição de emenda popular, é o que está na Constituição brasileira. Ou seja, a fundação sempre teve essa efervescência. estar dentro de uma instituição da importância da Fiocruz nos ajudou muito a verbalizar essas ideias e lutar por elas e buscar os aliados políticos corretos para elas. Então, isso se fez nas várias instâncias, buscando parcerias, com os movimentos sociais, obviamente, por exemplo, me lembro aqui da campanha contra a compra do sangue, sempre buscando aquele SUS que nós vínhamos desenhando enquanto pertencentes ao movimento da reforma sanitária. Um momento também crucial nesse processo foi quando as pessoas próximas de Aroca que trabalhavam e pensavam as dimensões do projeto institucional, nós decidimos realizar o primeiro congresso interno para que esse congresso interno pudesse ser o instrumento de criar uma coesão e um processo de visão institucional participativo que desse o que nós chamamos naquela época a exemplo da constituinte brasileira a estatuinte do novo momento contemporâneo da Fiocruz. E no primeiro congresso interno que o Aroca convocou, eu era um dos membros do congresso interno, nesse congresso interno veio a proposta de fazer um conselho deliberativo da Fiocruz e de encaminhar um projeto de escolha polista tríplice. Em 89 organizamos a primeira eleição dentro da Fundação do Aroca para presidente da Fundação do Aroca O protagonismo nesse processo todo é que mesmo sem ter autorização do governo federal nós considerávamos que isso era um processo importante e um processo necessário para a Fundação para que o presidente fosse legitimado quando vem o Collor a gente diz qual será o futuro dessa lista tríplice um dia vem o Alcenir aqui e pede para se reunir com os três candidatos nós assumimos a presidência e ele sem meias palavras disse assim qualquer cidadão brasileiro poderá ser presidente da Fiocruz menos vocês três porque nesse governo só um é eleito Fernando Collor os outros são nomeados então vocês não serão o presidente da Fiocruz o ministro da saúde o presidente da república determinavam sobre poderiam determinar sobre o presidente da fundação Oswaldo Cruz com um grau de total e absoluta liberdade a partir de 2003 não com a aprovação do novo estatuto aí então nós adotamos as regras da universidade de uma escolha direta então pelo conjunto de servidores da instituição do seu quadro diretivo maior e isso se replica também de acordo com o regimento da própria instituição se replica então para as unidades da fundação que a eleição é uma parte a eleição dos dirigentes eu votar em quem vai me dirigir esse modelo já existia é o modelo da universidade já nada de novo o que eu acho que teve de novo foi chamar o servidor para tomando em conta as necessidades da população construir logicamente política e tecnicamente os planos de trabalho os planos quem quer mais criar pela participação nos congressos o que a Fiocruz fará nos quatro anos seguintes a um congresso a democracia tem nos ajudado muito ao longo desses 30 anos porque isso permite que a gente consiga discutir e em maioria ou consensuadamente defina planos de organização para a Fiocruz de áreas de atuação sempre buscando o nosso princípio que a partir dos últimos congressos ficou mais cristalizado de nos vermos sempre como uma organização como uma instituição melhor dizendo estratégica estatal de estado eu acho que um dos momentos importantíssimos foi a luta contra o modelo de reforma do estado implementado tentado pelo menos no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso pelo ministro da reforma do estado a época o ministro Bresser Pereira então ele entendia que por exemplo produção se tem no setor privado então para que ter no público deveria privatizar aquilo ali foi extremamente rico porque possibilitou que nós discutíssemos que modelo deveríamos ter que melhor maneira a Fiocruz deveria se organizar para responder as questões que a sociedade nos coloca Nós temos uma clareza muito grande de que essa instituição da mesma forma que ela teve ao longo da história do país em momentos muito significativos um papel fundamental de pensar o país de configurar visões de nação de configurar questões ligadas à presença do estado como central para as políticas sociais para a questão da saúde da ciência e tecnologia e teve de novo no momento da reforma sanitária um papel muito significativo ela tem a sua razão de ser que é ser uma instituição estratégica do estado brasileiro para a saúde Eu penso que nós quando fazemos investimento numa instituição como essa nós apenas estamos respeitando o povo brasileiro e fazendo com que o povo tenha direito aquilo que está na declaração universal dos direitos humanos aquilo que está na bíblia aquilo que está na nossa constituição e aquilo que está na maioria dos estatutos que regula entidades ou seja que é o direito ou respeito à dignidade A Fiocruz se manteve firme no papel de ser um dos principais centros de desenvolvimento e produção de vacinas e medicamentos no Brasil e atingiu esse patamar competindo com laboratórios de porte mundial e nos últimos anos resistiu a um falso consenso que queria que o estado mínimo fosse fraco A excelência da Fiocruz mostrou como o investimento do estado na produção de medicamentos e vacinas pode ser uma alternativa eficiente para as políticas de saúde Mostrou que podemos desenvolver tecnologias e produzir medicamentos de interesse da população gastando menos Mostrou também que alocar recursos para a saúde significa investir em uma sociedade sadia com nossas crianças crescendo livres de muitas doenças evitáveis Música Música Hoje, você tem uma grande valorização da saúde pública, da saúde da comunidade, da integração. Aqui, a escola de saúde pública foi o primeiro lugar, ou um dos primeiros, pelo menos, que fez ciências sociais na área de saúde. A Fiocruz cresceu enormemente, hoje está nos estados, em vários estados e tal. A equação da Fiocruz, ela pressupõe um componente enorme da sociedade interferindo e dando tom na Fiocruz, a gente permeável e a gente presente. E aí, quando é presente, não é o território local apenas, que é importantíssimo, mas é enxergar as populações diversas no país inteiro como parte do que fazemos e com quem fazemos. A gente tem diversos grupos que fazem a instituição, tem os seus interesses, mas, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade de caminhar junto, porque aí tem os espaços de disputa também. Como que você minimiza as disputas em favor desse bem maior que é a saúde pública? Eu diria que o grande desafio é como que você mantém, como que você preserva esse interesse coletivo da saúde pública diante de tanta diversidade. E aí, eu não estou dizendo que a diversidade é ruim, não. Pelo contrário, eu acho que essa diversidade de pensamentos, essa diversidade de interesses, ela é essencial, porque ela é da sociedade, é da vida humana, né? A humanidade é diversa, né? A sociedade é diversa. Mas como que você faz com que essa diversidade seja reconhecida como um valor, e não como um problema, assim? Eu acho que esse é o desafio da Fiocruz. É essencial que essa postura dialógica, humilde, reflexiva e crítica na postura, seja o cotidiano das pessoas. Não haja uma separação. Momento do trabalho, momento da discussão institucional, momento da atividade sindical. Essa mistura que a gente teve nessas décadas foi essencial para o respeito que a sociedade tem pela Fiocruz para o direito de sermos diferentes dentro de um Estado completamente partidarizado, patrimonializado, etc. A Fiocruz é hoje reconhecida como uma das instituições que podem fazer a diferença em trazer para a agenda política, trazer para o processo de interação com a sociedade essas dimensões tanto da questão do direito, das políticas sociais, como também do modelo de desenvolvimento do país. Ela está num lugar privilegiado. Ela está numa interseção que permite criar espaços de diálogos e espaços de intervenção social únicas. E nós temos que atender a esse imperativo da nossa responsabilidade social. A gente tem uma diversidade de atividades aqui dentro que contribuem para que o SUS, de algum modo, seja consolidado. E dessa maneira a gente faz um contraponto com o que é o discurso do senso comum, né? De que o SUS não funciona, de que o SUS não atende as pessoas, de que o SUS é ruim, enfim. Então, a Fiocruz, seguindo essa ideia de que é resistência, ela faz resistência de uma forma mais ampla na sociedade para que a gente mostre uma outra possibilidade de ser SUS. Nós somos SUS porque fazemos a diferença. Mas aí é importante que cada pessoa que está aqui dentro entenda e se veja como SUS. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria convidar aqui para sentar as nossas poltronas. Não é uma mesa, né, gente? São poltronas, né? O coordenador-geral do Centro de Relações Internacionais em Saúde, o Cris Paulo Buiz. O diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, Carlos Morel. O presidente do Conselho Político e Estratégico de Biomanguinhos, Akira Roma. E o professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, Luiz Fernando Ferreira. Bom, um traço comum entre todos os nossos panelistas, são todos ex-presidentes da Fiocruz em diferentes momentos. E é esse fato que a gente espera oriente a fala de vocês, né? Bom, então, para começar, vou passar aqui para o Paulo Buiz. A gente pode seguir aqui a sequência das cadeiras, pode ser? Pode ser? Que eu acho que facilita para o pessoal da transmissão. Obrigado, Marcinha. Eu sei porque que ela me deu a palavra primeiro, né? Porque eu sou mais jovem, obviamente. Então, eu posso dizer bobagem, depois eles me corrigem, né? Segundo, para complicar minha vida, obviamente. São duas razões muito fáceis, né? Eu não sei o que eu vou dizer, sinceramente. Eu não consegui organizar nada para falar aqui, porque eu acho que falar dos 30 anos de democracia da Fiocruz é suficientemente emocionante para você talvez deixar que o pensamento flua de uma maneira mais livre, né? E falar do Aroca tem a mesma dimensão, tem a mesma necessidade de que você pense e fale sem grandes arrumações, anotações e tal, né? Eu queria começar falando do Aroca, primeiro, né? Eu era muito mais jovem que eu sou agora, né? Inclusive, descobri uma foto minha com o Aroca, que é impressionante. Como nós dois estamos bonitos ali, sabe? Na entrada da Escola de Saúde Pública. E o Aroca era uma lenda, né? Uma lenda. Ele tinha feito uma tese espetacular em Campinas. O dilema preventivista, né? Esse nome já é um espetáculo. E, uma vez até, ele já era presidente, e eu falei com ele, Aroca, vamos reeditar sua tese. Aí, ele disse, é, eu não tenho mais cópia, me traz a cópia, se você tiver, né? Aí, eu trouxe a cópia que a gente tinha, ele usava um tapapó branco para fazer de conta que era médico, o presidente da Fiocruz, vocês lembram disso, né? Aí, ele olhou, assim, deu uma folhada, botou no bolso e falou, me liga daqui uns 15 dias, né? Aí, eu liguei, daí há 15 dias, ele falou, não, preciso mais 15 dias, né? Passados 30 dias, ele falou, Paulo, deixa eu ser sincero para você, eu li a tese, eu não entendi nada. Aquilo que eu escrevi, hoje, eu não seria, sabe? Eu teria que estudar, mas depois ele entrou no papo sério, né? Esse é o Aroca, né? E ele chegou como uma lenda, de fato, ele chegou na escola de saúde pública, todos nós conhecíamos o Sérgio, que tínhamos lido coisas dele, ele chegou com uma equipe de Campinas, tem várias pessoas aqui de Campinas, a Celinha, a Cristina, enfim, várias pessoas, e eles, de fato, transformaram, naquele momento, a escola, trouxeram um pensamento vívido, pensamento marxista, crítico, aplicado a uma... as questões de saúde vigentes naquele momento, quer dizer, 75, 76, plena ditadura, a gente praticamente, saindo do governo Médici, entrando no governo Figueiredo, quer dizer, um momento pesado, né? E o Aroca traz, então, toda uma intensidade, uma qualidade crítica a análise, assim, misturando economia, ciências sociais, economia é um pouco, né? Política, saúde, de uma maneira muito intensa, e ele realmente galvanizou as pessoas mais jovens. Eu, recente, entrado na escola, eu fiquei fascinado por aquele homem, por aquele pensamento. Ana Maria, claro, como é que eu vou me esquecer? A Ana junto, olhei agora para ela lá. Enfim, então, esse é o primeiro momento, né? O momento da contribuição radical do Sérgio, um pensamento absolutamente renovador, absolutamente radical, crítico, e, nesse momento, está se criando o Sébis, em 76, e, logo depois, se cria Brasco, três anos depois. Aí eu tive muito o impulso do Aroca para ir e assumir a secretaria executiva da Brasco, para a gente fazer um papel que a Brasco teve importante de levar esse mesmo pensamento crítico para a pós-graduação em saúde coletiva. E aí, enfim, ficamos naquele rame-rame ali, até 85, quando todo o movimento da nova república começa a se constituir, e a Aronca e, obviamente, Ézio, lá na UERJ, Noronha, enfim, o grupo todo da UERJ, começa, junto com São Paulo, com a Bahia, quer dizer, começa a se criar um polo crítico extremamente, que já vinha, mas já em novas instituições, no caso, a UERJ, Bahia, São Paulo, preventiva, Carvalheiro, na preventiva, lá na Medicina Social de Ribeirão, enfim, a Aroca e o grupo aqui, começa a se constituir todo um processo de densificação, digamos, da capacidade crítica e propositiva sobre a saúde, sobre a sociedade. A Aroca fala aí no vídeo, em última análise, sobre a sociedade, sobre a saúde. E todas as composições que se realizaram nesse tempo levaram a Aroca à presidência da Fiocruz. Foi uma coisa linda, para vocês que são mais jovens do que eu, muitos aqui viveram isso, mas eu vejo muito as faces aqui. Bom, eu estou muito esquecido, talvez eu não lembre, todos, todos aqui tenham participado. Lembro do Ari. Logo, o Aroca chama o Ari para ser o chefe de gabinete, chama Luiz Fernando, chama Morel, chama Arlindo. E nós temos constituído um grupo que vai, junto com o conselho que você mencionou, criar um pensamento renovador, de novo, Cristina Poças passou a dirigir, bom, antes disso, se constitui o movimento pela realização da oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi, não era a quinta, sexta, sétima, era oitava, isso era uma, era uma conferência totalmente renovada. no sentido da participação, cinco mil pessoas, mais de cinquenta mil pessoas, mobilizadas no Brasil inteiro, em conferências municipais, estaduais, isso era uma inovação radical, pelo tom participativo, não o tom, pela verdadeira participação na construção do que foi o embrião da Constituição Brasileira de 88. Saiu dessa instituição, talvez, eu vou, talvez fazer uma afirmação completamente também radical, foi a mais importante inovação em saúde pública que saiu dessa instituição, foi o Sistema Único de Saúde. Talvez a maior inovação político-tecnológica que essa instituição fez em toda a sua história, porque a gente costuma pensar em inovação, em processos biológicos, biomédicos, a inovação social, político-social, que foi a conferência, que foi o Sistema Único de Saúde Brasileiro, ele saiu dessa instituição, ele foi pensado aqui, foi levado para uma conferência, foi legitimado numa conferência, depois ele, a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, com Cristina, com Sérgio, que está aqui também, eu me lembro, Eduardo Costa, enfim, eu vou também parar de mencionar aqui, porque, certamente, eu vou isso com o professor Cora, quer dizer, houve uma intensa participação de cada um colocando a sua contribuição e realizou-se a conferência, e daí, aquilo foi o núcleo do SUS, que foi concretizado, foi concretizado a partir da oitava conferência nacional de saúde. Então, eu considero a maior inovação político-técnica da saúde pública nacional, em 115 anos de história dessa fundação, o que aconteceu entre 85 e 85 e 88, 90, por aí, que foi a conferência totalmente renovada, os resultados dela e sua tradução para a Constituição brasileira, Constituição cidadã, no momento em que se discutia no mundo inteiro com o baixo, barro, sob o título de promoção da saúde, a conferência da promoção da saúde de Otaua, com uma carta que nós tínhamos escrito a mesma coisa na Constituição, e aquilo era uma declaração de acadêmicos. Vejam vocês a importância desse processo. O mundo inteiro louvava a carta de Otaua e a gente tinha por um processo político, mas técnico também. Por isso é uma inovação colocada dentro da Constituição brasileira, uma formulação altamente moderna, moderna, de democracia, de entendimento da saúde como resultado não apenas de fenômenos biológicos, mas basicamente de fenômenos sociais. Isso foi uma coisa que ninguém pode tirar dessa casa. E é a primeira das muitas contribuições à democracia nesse país, a democracia continental e a compreensão da saúde mundialmente falando que esta casa deu e isso foi construído sob a liderança criativa, carinhosa, firme, do professor Sérgio Aluca. Para mim, o Sérgio era, foi, eu reconhecemos todos, o grande líder desse processo intelectual, líder político, criativo, mas também amoroso como poucas pessoas. Então, sabe, é emocionante falar do Sérgio agora, e aí tudo que o Arlindo fala no vídeo, a gente se colocou essa, todo esse processo para dentro da Fiocruz, a estatuinte, as dificuldades da eleição, isso tudo eu vou deixar para os velhinhos falarem. O garoto falou. Obrigado. Bom, boa tarde. Prazer muito grande estar aqui, prazer ainda maior de estar falando sobre a gestão do Arouca, os 30 anos de lá para cá. Se o Arouca era uma lenda viva, para o Paulo e para o professor da Escola de Saúde Pública, para o outro lado da Fiocruz, o Arouca era entre um desconhecido e uma ameaça terrível. Eu recebi vários telefonemas durante o período que estava definindo quem seria que a gente iria apoiar para a presidente da Fiocruz, de colegas meus de Brasília, aqui do Rio. Os mais sensados diziam o seguinte, você conhece essa pessoa? Os outros diziam assim, você está louco de apoiar esse camarada? Variava assim. E, bom, a gente tentava, então, eu também não conhecia o Arouca, era de uma área completamente diferente. Aí começamos a conversar, bom, tenho que levar o Arouca para conhecer o pessoal da área de ciência e tecnologia também e tal. Aí fazia uma reunião, levava o Arouca, ele chegava na minha calça rasgada, sentava na mesa, cruzava as pernas ou balançava as perninhas, o pessoal olhava assim e dizia assim, é esse que vai dirigir a Fiocruz? Ou seja, o lado de lenda para o pessoal da Escola de Saúde Pública era um lado de desconhecimento, curiosidade e muita preocupação. Como é que esse camarada vai fazer com essa instituição tão diversa? Eu acho que aí foi uma das grandes vitórias do Arouca foi ter pegado essa coleção de coisas diferentes que tinham sido colocadas juntos pela ditadura. A Fiocruz, como a gente conheceu, começar a ter IFF e tal, foi decreto de ditadura. E você começar a dar uma costura em todos esses órgãos, eu acho só uma pessoa com a qualidade do Arouca que podia fazer isso. Uma coisa que me chocou muito no vídeo foi comparar os ex-presidentes da Câmara de Deputados, Ulisses Guimarães, com o atual presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha. Bom, mas o Arouca, como eu disse, terminou-se no eleito, aquela fotografia eu gosto muito, quando sai o resultado, está todo mundo na Escola de Saúde Pública, todo mundo vibrando quando ele foi nomeado. É preciso que os jovens entendam o clima que estava naquele momento. A posse, praticamente, se teve que invadir o castelo no dia da posse, porque não foram dadas as condições para fazer a cerimônia. O clima era completamente diferente do que a gente conhece hoje em dia. E o Arouca manejava isso muito bem. Para a questão dos caçados, como é que foi feita a decisão para a reinteração dos caçados? Houve uma epidemia de dengue, então, a presidência arquitetou o seguinte plano. Vamos pedir 25 vagas de pessoas permanentes para a Fiocruz para combater a epidemia de dengue. Nisso, o Arouca era fantástico. Ele pegava, onde ele viu uma crise, ele viu uma oportunidade e arrancava o que podia do governo. Então, falou-se com o Carlos Santana, falando do dengue e tal, conseguimos as 25 vagas. Aí, o Arouca nos reuniu a gente e disse assim, vamos dar 10 para os caçados? 10 dessas vagas? Sem, as pessoas não sabiam que daqueles 25 a gente ia retirar 10 para os caçados. E aí, foi aquela, primeiro, falar com o Carlos Santana, o Arouca tem uma relação ótima, o Carlos Santana, se acertou, depois fazer aquela grande cerimônia. E o Arouca tem uma missão, que é mobilizar o pessoal da ciência e tecnologia para a minha posse, antes, no começo, e depois para a cerimônia dos caçados. Na posse, a minha missão foi trazer Carlos Chagas Filho, que depois virou o maior amigo do Paulo Gadelha. Mas a peça da área de ciência e tecnologia era muito diferente, Paulo, da tua área de ciência, porque o Arouca era um ícone para vocês. Para a gente, era um desconhecido e uma ameaça. Então, cumpri a minha tarefa, fui lá, Carlos Chagas, que eu conheci, professor, é importante que o senhor apareça lá na Fiocruz, porque temos um novo presidente e eu tenho certeza que ele vai apoiar muito a ciência e o Carlos Chagas estava lá no dia. Então, o Arouca tinha também, você falou, um negócio de inovação. O Arouca era muito curioso e adorava saber o que está sendo feito. E, para mim, foi muito impressionante o tipo de carta branca que ele me dava. Eu era, digamos, eu era um estranho no ninho da saúde pública ali, na presidência. Era um estranho no ninho. Mas, na área de ciência e tecnologia, ele me ouvia 100%. E, de vez em quando, eu ficava, me lembro dele uma vez, já indo viajando para Recife, para discutir a situação do AGEU. E o AGEU teve um momento que as recomendações que eu recebi com o vice-presidente era, olha, o AGEU não tem jeito, é melhor fechar. Isso me dito por alguém que conhecia as instituições. Eu dizia, o Aroca, pode até ser que seja necessário, mas, eu como pernambucano, se eu recomendo fechar o AGEU Magalhães, eu vou ser declarado de pessoa não grata, eu nunca mais vou pisar na minha terra. Vamos fazer um plano e tal. E a gente foi várias viagens a Recife para ver isso tudo. Numa delas, tomando um uísque, a Aroca adorava um uísque, tomando um uísque assim, a Aroca assim, o Aroca, me explica que história é essa de genoma e de DNA. Ele era muito curioso e ia começar a dizer, não, é assim e tal. E ele vendo, ele vendo muito a necessidade da ciência como uma força motora. Lembro de uma vez que um jornalista perguntou para ele, professor, o senhor é da saúde pública, e os pesquisadores? Ele disse assim, ou nós confiamos nos pesquisadores, ou essa casa não avança. Então, ele tinha essa curiosidade e essa empatia com o mundo da ciência em geral. E, como eu disse, ele aproveitava as crises. Quando Bernardo Galvão isolou o vírus da AIDS aqui, o Aroca fez disso quase que uma plataforma de mobilização de recursos. Conseguimos, e nesse Warlindo também teve um papel muito importante, de mobilização de recursos novos. Eu acho que a Fiocruz teve um aumento também salarial muito grande com o negócio do vírus da HIV AIDS. E, nisso, o Aroca tinha, assim, uma liderança sempre presente. E não foi só na Fiocruz. Depois que o Aroca saiu daqui da presidência, ele, como deputado federal, fez coisas muito importantes. A questão, por exemplo, contra a ação de estrangeiros, eu era presidente, fizemos um projeto de lei. Eu, o Aroca, e o Lindolfo Carvalho Dias, que era o secretário da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e foi aprovado aquilo que a fundação era proibida de contratar estrangeiros. Todo ano, quando era presidente, chegava o Indegrave lá, morava como é que eu resolvi o meu visto de turista. Não tinha que... Sabe, então, a lei também da... a lei dos animais, biosegurança, animais de bioteiro, ele sempre está muito presente lá. E ele... Outra coisa da curiosidade dele, ele... Naquele momento, começou a era do fax. O fax era a coisa mais moderna do mundo. Então, eu comprei um fax para a vice-presidência e um fax para cada diretor regional. Um diretor regional quase que recusou, disse, não quero essa porcaria, para que isso serve? Sei que o Aroca, um dia, entrar na minha sala, disse, Morel, agora me explica direitinho o que é esse negócio de fax. Me explica. Ficar lá, você vai lá atrás, perninhas, para que é que a gente comprou isso? Agora, ele tinha também, assim, uns lampejos de decisão. Me lembro que, quando a gente começou a ver a necessidade do IOC e da Fiocruz se modernizar, Sérgio Coutinho sempre ia para falar comigo. Morel, você é diretor do IOC, você me pesquisa, você tem de convencer, as pessoas a comprar um self-sorter, um fax, um Florida Sanctvice self-sorter. Eu dizia, quanto custa isso atualmente, o Sérgio? Ah, uns 100, 150 mil dólares e tal. Aí, conversamos, eu ficava ali na sala atual da direção do IOC e ficava assim, espirito na hora que o Aroca chegava. Então, um dia ele chegou, aí eu peguei o elevador junto e, dentro do andar térreo até chegar no quinto andar, eu consegui os 100 mil dólares para o primeiro self-sorter do Brasil. Como ele conseguiu isso? Com o Ezio Cordeiro. Ele dizia, veja, o SUS tem que ter também tecnologia, o SUS tem que ter, o sistema de saúde tem que se apoiar. Então, era uma parceria muito interessante. E o Sérgio depois publicou um trabalho dos 10 anos do primeiro self-sorter. Foi o primeiro self-sorter na América Latina. Então, ele tinha essa coisa de ser muito aberto para a tecnologia. E ele terminou virando uma lenda também para a gente. Quer dizer, eu acho que, estava até falando com o Cora hoje, o Cora estava dizendo de manhã, talvez a maior contribuição do Aroca tenha sido da visibilidade à Feocruz. Quer dizer, a Feocruz estava com aquela mancha de ter sido a instituição que caçou pesquisador que estava em decadência e o Aroca fez do limão a limonada. Ele realmente colocou a Feocruz em outro patamar e a liderança dele foi que conseguiu tudo que a gente viu no vídeo, Congresso Interno, uma asfoque verdadeira. A asfoque era dominada pela mulher do presidente e no final do ano distribuía a Peru para os funcionários da Feocruz e não era eleito, era indicado. Então, com isso, você começou a organizar a instituição de baixo para cima. Congresso Interno pode dar trabalho, mas é um instrumento único que, se outras instituições tivessem, a gente estaria muito melhor. E vocês podem ver também, eu acho que uma das grandes conquistas internas foi o Regimento Interno e o Estatuto da Feocruz. A gente viu agora, com a mudança de ministro, a Feocruz está tranquila, a Feocruz nem se abalou com a mudança de ministro e vimos o que aconteceu no Inca e em outras unidades que não têm essa garantia. Quanto à oitava conferência, foi interessante porque, na oitava conferência, eu estava em Genebra, em uma das reuniões lá do TDR. E o Aruca costumava dizer o seguinte, essa divisão de viagem está muito chata. Morel vai para Genebra, eu vou para Duque de Caxias. Não, eu estava em Genebra. Ele dizia assim, Morel vai para Genebra e eu vou para Nova Iguaçu. Isso durante, quando ele foi, sim, porque também não esqueçam, um ano depois que ele foi nomeado, ele virou secretário de saúde do Estado do Rio de Janeiro, no governo Moreira Franco. e largou a Fiocruz na mão de Arlindo, Luiz Fernando, Morel e Ari. A gente se reunia nas segundas-feiras, na residência oficial lá, ele vinha e depois, quando vinha, e depois deixava, bom, vocês estão aqui, depois eu estou aqui. Mas foi impressionante como ele conseguiu, e foi muito importante naquele momento, para a ascensão política dele. Ele conseguiu com isso, ele conseguiu com isso dar uma outra ligação, Fiocruz e Estado do Rio de Janeiro. Enfim, quando ele faleceu em 2003, eu estava em Genebra, assim que soube notícias, escrevi uma carta para ele, que hoje está publicada, um livro aí, mas foi uma grande falta, uma grande perda para a gente. Ele faleceu com uns 63 anos, se eu não me engano, mas a liderança dele, eu acho que permanece até hoje na Fiocruz. Obrigado. O que caracterizava a Arouca era a capacidade que ele tinha de se dirigir pedindo uma determinada atitude àquela pessoa que trazia dentro de si vocação para aquilo, etc. Ele nunca me perguntaria ou me pediria para ir à Brasília tratar com deputados ou coisa, isso era coisa do Alindo, Alindo é que fazia isso muito bem, eu fazia isso muito mal, se fosse fazer, nem iria fazer. Então, a gente conversava coisas de cada um e cada um recebia uma função, uma missão, mas dentro daquilo que trazia dentro de si. Assim, eu fiquei encarregado do Politécnico, do Politécnico. Uma vez, um aluno, uma pessoa do Politécnico, perguntou, vocês basearam-se em Piagê? Ou coisa assim, etc. Não, não tinha nada disso, nem sabia o que era Piagê, o que era essas coisas. Minha área também é parasitologia, outra coisa. O que acontece é o seguinte, eu tinha um tio-avô que havia feito uma tese aqui em Manguinhos em 1907, 1907, sobre histologia do sistema nervoso. Quer dizer, eram feitas aqui e defendidas na faculdade de medicina. E ele tinha amizades aqui dentro e coisa, e me trazia aqui. E eu vim aqui desde garoto, menino ainda, eu vim a Manguinhos. E quando eu entrei na escola de medicina, eu só sabia, eu quero fazer isso, eu quero ser de Manguinhos, fui da cadeira de doenças tropicais, com Cora, Leia, Sérgio Cotinho, e depois vim para cá, para a escola de saúde pública, como professor de parasitologia. É assim. Então, um dia, conversando com a Luca, contei essa história, disse, ah, vamos fazer também a mesma coisa, vamos abrir para outros a condição que você teve como parente, por causa do parentesco, etc. E a outra coisa que a gente tinha era também tem começos muito singelos. Um dia, eu ia na eumitologia, que eu me dava muito com o pessoal da eumitologia, por causa do tipo de trabalho, e eu tive um papelzinho assim no chão. Aí, bom, papel, vamos ver o que é. E nesse papel estava escrito assim, meu caro Travassos, aí vai, não sei o que, para você classificar, assinado Carlos Chagas, pai, o pai. Aí, puxa, estão desperdiçando, vamos organizar a Casa de Oswaldo Cruz, que, entre outras coisas que eu fiz aqui, me coube a Casa de Oswaldo Cruz, a Escola Politécnica, etc. Porque gostava dessa coisa, conversava muito com Hernani Braga. Hernani Braga teve um papel que ficou esquecido, porque ele depois faleceu, mas nós conversamos muito e ele planejava e me dizia, ó, eu vou me aposentar e vou escrever a história da saúde pública. A história do Hernani Braga era bom sempre ressuscitar e trazer a ideia que participava dessas coisas muito intensamente. Marília Bernardes também, enfim, outras pessoas. Antes, eu vou fazer um centro de estudo, a Casa de Oswaldo, o que se chamou a Casa de Oswaldo Cruz, para manter a história. É preciso ter uma história viva, uma história, coisa, e assim nasceu a Casa de Oswaldo Cruz. Isso é o que me coube assim mais diretamente, entre outras coisas que a gente conversava, que a gente tinha ideias, que a gente fazia. Assim, era a admiração que a Arouca deixava, porque ele sabia se dirigir, eu quero frisar esse aspecto, tem outro? ele sabia se dirigir à pessoa naquela vocação. Morel tinha suas funções já definidas, ele nunca ia me pedir que fizesse o papel que Morel fazia ou Alindo fazia. Ele sabia escolher cada um, cada um fazia o seu papel. Obrigado. privilégio de ser o último, não é o Paulo? Já falaram, já falaram muita coisa, ou diria falar do Arouca realmente é fácil e é difícil, é muito difícil, por isso eu preparei algumas coisas porque eu sabia que aqui eu teria dificuldade de concatenar as coisas. Mas vou, antes de ler, eu queria lembrar realmente uma coisa muito importante em Arouca que era capacidade de ouvir. Ele tinha uma grande capacidade de ouvir e dialogar com diferentes grupos, segmentos, políticos, não políticos e incorporar suas contribuições. Isso lembrando um pouco o que o Morel falou, porque eu me lembro exatamente em 1987, 88, quando tivemos aqui reinfestação, super reinfestação de Aedes aegypti no país e iminência da reurbanização da febre amarela no país inteiro. E nós aqui, com uma produção limitada a 20 milhões de doses, e como é que faria? O Ministério de Saúde todo, toda apavorada, querendo saber como é que nós iríamos enfrentar essa situação. E ele, Arouca, evidente, presidente, me convocou e quis saber tudo sobre ferro amarela. sobretudo a vacina, como se produzia a vacina, como é feita a vacina e como, quais seriam alternativas que nós tínhamos para enfrentar uma possibilidade de uma febre amarela urbana. Eu expliquei, tomei meu tempo, expliquei em detalhes o que seria, como é feita a febre amarela, a vacina especificamente, e eu disse para ele, Arouca, eu digo que ninguém precisa ficar preocupado. Nós temos uma super vacina, uma vacina que é, pode ser diluída dez vezes a sua concentração e assim mesmo proteger a população. Porque nós tínhamos dados, nós tínhamos feito estudos militares aqui que mostrava que menos de quinhentas partículas de vírus da vacina era capaz de soroconverter e proteger cem por cento das pessoas imunizadas. Nós tínhamos o resultado. E eu mostrei isso para ele e disse que nós tínhamos vinte milhões de doses de vacina que poderiam ser transformadas sem sombra de dúvida em duzentos milhões de doses. ele tomou essa palavra como palavra certa e numa reunião que fomos ao Ministério da Saúde com o Ministro da Saúde com todo o secretário lá e disse Fiocruz tem vacina para isso podem ficar tranquilos que nós por vacina ninguém vai morrer ninguém vai morrer de feira amarela e desarmou diria desarmou aquele clima alarmista que existia no país de uma possível reurbanização de feira amarela e possibilitou o país a desenvolver todo um trabalho de controle da população de mosquitos do Aedes aegypti e com isso também evitou realmente a possibilidade de ter a feira amarela reurbanização da feira amarela no país é uma pessoa que confia nas pessoas que estão lá confiou na minha palavra e eu fiquei realmente a partir desse dia ele era para mim bom não vou dizer um Deus mas quase que uma pessoa porque veja nós estávamos lá embaixo vocês Paulo Buzzi todo mundo estávamos do lado de cá convivendo com ele e tudo mais e nós estamos lá embaixo trabalhando no laboratório ali quietinho e tudo mais mas naquele momento nós fomos alavanca para a sustentação institucional e que o Sérgio Arouca levou de uma forma absolutamente não só competente levava fé naquilo que estava falando e isso convenceu todo mundo lá pois eu vou falar mais de forma mais organizada do que foi Sérgio Arouca pessoa para mim acho que para todos nós um grande ser humano Paulo já falou isso acolhedor agradável com enorme sensibilidade para lidar com pessoas diferentes pessoas diferentes e de níveis e background diferentes ele ouvia ele tinha essa capacidade ele era genial eu diria genial com enorme simplicidade e desposamento mas com grande capacidade de liderança empatia e companheirismo eu já disse capacidade de ouvir dialogar com diferentes segmentos políticos sociais incorporar essas contribuições e tinha uma visão epistemológica e social uma visão do futuro não somente para Fiocruz mas para o Brasil incorporando as contribuições de teóricos importantes como Bellinger Foucault Bourdieu entre outros e entre outros como o grande Guilherme Rodrigues da Silva meu padrinho diga essa passagem é protagonismo nacional da Fiocruz do projeto de reforma sanitária como disseram já criação do SUS e a inserção na Constituição brasileira de 88 e que foi a época de grande protagonismo nacional Fiocruz busca muito importante acho já foi dito busca da integração intra e internacional que foi absolutamente fundamental e ele tinha todo esse jeito para buscar e fazer acontecer essas coisas a democratização da Fiocruz eleição para os dirigentes da Fiocruz a articulação no mesmo projeto inovador da Fiocruz de projetos com missões distintas falou Morel missões distintas das diferentes unidades da Fiocruz organização do conselho deliberativo e congresso interno como ponto de convergência de reflexão e debate com visão crítica institucional e eu quero dizer também que Bill Manguinhos foi a primeira unidade técnico-científica da Fiocruz a receber essa jarouca naqueles idos de 84 85 quando ele estava pregando a redemocratização da Fiocruz a democratização melhor não falar é democratização da Fiocruz nós abrimos as portas de Bill Manguinhos e foi a primeira unidade a fazer isso de forma formal para isso tivemos lá o Luiz Fernando e o Arlindo negociando comigo para abrir as portas e eu fui negociar com o presidente da época para recebermos Sérgio Arouca e tivemos lá Sérgio Arouca de forma oficial e eu tenho orgulho de dizer que nós fizemos isso e o que permitiu depois dessa dessa reunião formalizada que o Sérgio Arouca apresentou o todo acho que o Ari esteve não esteve eu sei que o Sérgio Arouca esteve com a a menina que andava sempre junto Cristina Poussas como é que chama? Maria é é isso não e eu digo finalmente a visão inovadora preventivista preventivista que é a tese do Sérgio o dilema preventivista contribuição para a compreensão e crítica de benção preventiva de Arouca contribuiu certamente para o entendimento dele e o apoio que ele sempre deu a área de vacinas entendendo que prevenção que nós estamos trabalhando para fortalecimento dessa atividade uma parte componente um componente importante da ação preventivista que é vacinas e vacinações e portanto eu digo com muita emoção estou aqui lembrando alguns fatos do nosso Sérgio Arouca a quem eu sucedi na presidência ele saiu abruptamente para vice-presidente da república e deixou uma banana quente e eu tive que assumir infelizmente com muito orgulho e com muita satisfação obrigado então antes da gente passar para a plateia o Paulo pediu para falar duas coisas rápidas eu queria lembrar duas pessoas aqui que foram extremamente importantes em todo esse processo a primeira foi o nosso inesquecível Mário Hamilton acabei de falar com o Morel queridíssimo portenho enfim que a gente adorava o Icic bom enfim as recordações do Mário né ele foi chefe de planejamento diretor de planejamento da gestão da gestão do Aroca e era uma ânima né depois vice do Aroca do Morel mas era uma ânima do processo e a outra pessoa Cristina Tavares é impossível falar na Fiocruz sem falar na Cristina ela extremamente polêmica né como todos nós sabemos mas ela foi de uma dedicação absoluta a essa instituição absoluta ao Aroca ela foi inclusive quem fez tudo para a gente fazer registrar para sempre a imagem do Aroca aqui na frente do castelo o jeito da Aroca e sobretudo pela presença dela na Conferência Nacional de Saúde na maneira como ela colocou defendeu essa fundação na maneira como ela colocou essa fundação no período que a fundação era atacada né a defesa que ela fez sempre da fundação como diretora como chefe de de comunicação a maneira como ela colocou essa fundação sempre e o Aroca a defesa que ela fez intransigente do Aroca enquanto ele foi presidente da Fiocruz e podia ser atacado por adversários não sei o que então eu queria lembrar essas duas figuras não posso deixar de pena que ela não esteja aqui porque ela está muito bem de saúde mas eu não sei por alguma razão acho que por timidez ou enfim ela não quis vir depois de ter se aposentado se aposentou mas eu queria lembrar o Mário Hamilton inesquecível queridíssimo amigo e a Cristina Tavares bom cadê a Adriana está aqui Ludmila está ali quem quiser falar por favor levanta a mão já tem inscritos já tem Adriana já tem Ludmila não então o Cavaleiro e a Celeste não as damas primeiro vamos combinar assim então a gente faz três perguntas volta para a mesa pode ser? pode ser perguntas ou comentários não necessariamente livremente então é livre gente o nosso único como a gente falou aqui no início a gente não tem o objetivo necessariamente de amarrar uma conclusão nesse momento embora o evento esteja sendo gravado e vai ter desdobramentos o nosso limite é físico é o tempo às 17 horas a gente encerra então até lá a gente vai conversando livremente a Justa também já se inscreveu sou eu primeiro? você Carvalheiro por favor José Carvalheiro em abril do próximo ano eu completo 60 anos de Universidade de São Paulo 6 como estudante de medicina 1,5 como assistente do velho Samuel Pessoa e os outros todos como professor da faculdade de medicina de Ribeirão Preto onde eu fiz toda a minha carreira e cheguei a professor titular por que que eu estou dizendo isso? porque esta casa marca tanto que eu no dia 23 agora vou examinar na Unifesp antiga escola paulista de medicina para o pessoal da minha geração a Unifesp ainda é escola paulista de medicina eu vou examinar um concurso de professor titular do Chico Lacaz que várias pessoas conhecem porque ele trabalha há muito tempo em saúde do trabalhador anteontem eu tive anteontem não na sexta-feira da semana passada eu tive que passar um e-mail para ele para por favor corrigir a minha qualificação porque ele me mandou a composição da banca e eu pedi que ele corrigisse porque eu estou ali com o professor titular na Fundação Oswaldo Cruz quer dizer marcou tanto o fato de eu ter passado um período muito menor do que os 60 anos de USP eu passei um período muito menor na Fiocruz mas marcou de tal forma que acabam me associando com muito orgulho não é a esta casa excluindo a Ana cadê a Ana excluindo a Ana que é de você talvez seja eu dos presentes o mais antigo amigo do Sérgio Arouca possivelmente claro que eu perco para a Ana porque quando eu fui em 1963 para Ribeirão Preto ele já namorava eram alunos do terceiro ano e eu já entrei dando aula de parasitologia para a turma da Ana e do Sérgio Arouca eu era não vou contar mais nada você conta depois eu era membro da direção nacional do Partido Socialista Brasileiro e o Partido Socialista tinha um candidato a prefeito então eu já cheguei na primeira semana já fui fazendo comícios e a gente se reunia na UGT União Geral dos Trabalhadores quem é que eu vejo lá de cara Sérgio Arouca e a Ana também da UGT e aí eu começo evidentemente desde então até com o Arouca desde logo não uma relação professor-aluno mas uma relação de companheiro e de amigo 1975 plena ditadura para minha grande surpresa Paulo Almeida Machado me convida assim como João Yunis para ser assessor do ministro e aí eu vou para Brasília e 75 Arouca estava numa situação indefinida e eu o levo para ficar comigo no meu apartamento um período lá ele frequentava o ministério e a gente ali se entendia um pouco com uma certa timidez com os desígnios da ditadura que nos deixava quietos o outro assessor do ministro João Yunis recebeu um exilado porquinho Mário Hamilton que eu acho que é quando o Arouca conhece o Mário Hamilton e que nós nos reuníamos altas horas da madrugada para criar Arouca Mário Hamilton eu próprio e um outro menino e o Yunis no apartamento do Yunis e criamos um sistema de informações de saúde no Brasil em particular o sistema de informações e mortalidade que tem uma contribuição importantíssima tanto do Mário Hamilton que fazia estatística de saúde na Argentina como do do Sérgio Arouca eu disse isso outro dia num obituário do 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 Rui Laurente que eu comentei isto né que o Sérgio Arouca e o Mário Hamilton estiveram envolvidos mas não era por isso que eu pedi eu pedi a palavra que é para dizer que o dilema preventivista é uma alusão ao dilema do médico do Bernard Shaw evidentemente mas ele tem como mote um grande ídolo de Sérgio Arouca que era o nosso chefe em Ribeirão Preto o Pedreira de Freitas então esta memória me valeu quando dois anos atrás nós lançamos a candidatura do Pedreira de Freitas para um prêmio póstumo de grande vulto da saúde pública latino-americana eu usei este argumento para pedir o apoio da Fundação Avaldo Cruz porque foi a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto que apresentou esta candidatura e eu usei este argumento de que Pedreira de Freitas mas na realidade ele foi a mensagem fundamental do movimento preventivista que o Arouca na tese dele evidentemente que ele critica mas respeita um respeito importante que ele tinha por Pedreira de Freitas e a Fundação João do Cruz aproveito para agradecer publicamente o fato da Fundação João do Cruz eu não sei foi sacanagem na minha parte ter usado como argumento que Pedreira de Freitas que era o nosso candidato posto receber esse prêmio tinha sido o mentor fundamental da tese do Sérgio Arouca então eu tenho bom, depois claro o Arouca me trouxe para cá porque é que eu sou conhecido como Fiocruz é porque eu fiz todas as missões que me foram atribuídas creio que as desempenhei pelo menos com a seriedade que esta instituição exige parabéns pelos 30 anos de democracia e nós estamos todos eu como Fiocruz estou perfeitamente orgulhoso de termos chegado a 30 anos com uma instituição como esta Celeste antes antes de você falar eu só queria já de antemão pedir desculpas a mim vai caber um papel antipático de ter que na medida possível controlar o tempo deixando espaço para as histórias que estão sendo contadas mas se por acaso eu interviro vocês por favor não me queiram mal que faz parte do ofício boa tarde a todos eu para falar de Sérgio Arouca tenho que falar de pé eu depois da fala de todos e desse vídeo eu acho que eu sou represento a essência Luiz Fernando e que todos falaram pela possibilidade de ter descoberto meu dom aqui dentro dessa casa cheguei aqui com 36 anos depois de trabalhar em várias universidades instituições em área de pesquisa na área de sociologia e pela primeira vez quando cheguei aqui a oportunidade o espaço a simpatia a não arrogância a confiança o respeito ao dom eu comecei a trabalhar numa atividade executiva e descobri então o que eu sabia fazer e acho que pude dar até hoje grandes contribuições a essa casa por conta desse espaço de liberdade de confiança para uma pessoa que chega aqui sem ser de partido nenhum sem ser de família nenhuma sem ser ninguém e ter conquistado uma fantástica oportunidade de descobrir o que eu podia fazer melhor e contribuir para esse país então o primeiro comentário é esse o segundo é que eu estou há alguns dias lembrando pensando muito no Sérgio Arouca porque hoje a gente lançou né Rainer o Rainer está aí uma tecnologia de farmanguismo bilarvicida para atender a política de combate a dengue com alta resolutividade com altos parâmetros técnicos comparando com todos os produtos que estão hoje no mercado internacional considerado melhor a gente teve a oportunidade hoje pela manhã lançar isso lá no evento do Valcler do DENQ Chikungunya e a missão da GESTEC definida pelo Sérgio Arouca lá em 86 87 em conjunto com a Marília Benates que é outra sanitarista que eu gostaria de destacar a importância dessa paulista também nessa construção desse momento histórico e da democracia nesse país e a missão da GESTEC quando foi criada a gente lá em meados de 80 era o seguinte contribuir para que o resultado da pesquisa vire produto e resolva problemas de saúde usando de forma estratégica o sistema internacional de propriedade intelectual e transferente de tecnologia não existia moda palavra inovação inovação não estava em nenhum em nenhum debate no Brasil e nenhuma lei nenhum espaço aqui dentro desse país e a iluminação do nosso líder Sérgio Arouca era de tal ordem que ele dava uma definição ou definir uma missão sem a gente exatamente saber esse conceito que virou moda e virou uma coisa hoje que todo mundo só fala inovação então é uma gratidão que eu sinto assim que eu nem sabia se eu ia conseguir falar de tanta emoção eu consegui jogar agenda hoje para todos os lados para poder estar aqui fazendo esse depoimento porque é muito importante realmente o que esse líder fez e por último depois que ele saiu lembrando aí a fala do Morel que o Morel também é um presidente que marcou uma história muito grande Paulo Busch todos aqui mas alguns em alguns momentos no assunto que a gente trabalha então o Sérgio Aroca quando lá no Congresso Nacional ele fez um papel essencial para a gente aprovar a lei de biossegurança na época uma lei de alta complexidade falava dos OGM o Brasil era contra todo mundo contra a área ambiental agricultura e o Sérgio Aroca a gente teve um apoio de negociar o Marco Maciel que era o líder do projeto na época junto com o Marco Maciel lá atrás junto com o Roberto Freire ih gente misturei tudo Marco Maciel era autor do projeto de biossegurança na época para virar vice-presidente na época do Fernando Henrique e toda negociação que viabilizou a aprovação daquela lei teve um papel fantasticamente seguro do Sérgio Aroca e como essa legislação outras legislações complexas que enquanto ele estava por lá também era um parceiro vocês não façam ideia então essa capacidade de ser muito nova não ser conhecida encontrar o espaço e a confiança que a gente tinha para fazer o trabalho a liberdade que a gente tinha para interagir em nome dessa instituição era fantasticamente grande gente então é esse o depoimento que gostaria de fazer não tem tanta história para contar na Carvalheira e nem posso contar aqui por causa do tempo mas realmente obrigado por esse momento por essa homenagem aqui ao nosso grande líder Sérgio Aroca obrigado pela oportunidade bom Célia Cardoso eu sou do centro de criação de animais de laboratório hoje já aposentada mas tenho muito orgulho de desde a minha formação em medicina veterinária em 1980 ter vindo para essa fundação e ter começado a trabalhar numa área que realmente nem na própria escola de veterinária era assim tão prestigiada como era a questão dos animais de laboratório então hoje eu tenho assim o maior orgulho e é muito grande mesmo a satisfação de você apresentar diante de toda uma classe que seria no caso a classe dos bioteiristas todos os profissionais que trabalham com animais de laboratório apresentar uma lei que leva o nome do Aroca então eu acho que assim nós com tanta dificuldade para o reconhecimento da ciência e animais de laboratório que foi assim muito recentemente reconhecida ter esse suporte dentro da nossa instituição e que hoje os animais são respeitados todas as práticas em cima da questão da experimentação animal é toda ela já dentro de princípios éticos e dentro de toda uma uma política que custou muito realmente e ainda estamos trabalhando ainda existem muitas pessoas trabalhando para que ela ainda fique melhor mas eu tenho plena consciência de que graças realmente a essa instituição e graças ao papel do Sérgio Arouca nesse movimento hoje nós podemos usufruir desse lado tão humanitário e tão necessário que é dentro da ciência da saúde que é a questão com a experimentação animal e aí está a lei Arouca até hoje já funcionando e eu tenho muito orgulho de ter participado desse movimento todo agora é a justa não é? é alguém não é a justa agora justa boa tarde eu me inscrevi para falar que nesses 30 anos a história das FOC e da Fiocruz ela se confunde e se confunde também com o Sérgio Arouca olhando aquelas imagens das assembleias a gente vê Sérgio Arouca nas assembleias participando das assembleias ajudando a gente lá no congresso aquela estátua que está ali ela foi ela faz parte de uma fotografia e ele estava numa assembleia da ASFOC então a ASFOC tem uma dívida de gratidão enorme com o Sérgio Arouca e assim e a gente das FOC para o pessoal que chega não consegue entender como que a história como que a gente se relaciona com a Fiocruz só olhando esse passado de 30 anos para entender o orgulho que a gente sente como que às vezes nós nos confundimos também as FOC e Fiocruz e os novos às vezes não entendem essa dualidade e aí assim eu fico preocupada porque a gente tem mais 30 anos a construção do futuro nós estamos em um momento diferente a gente tem um congresso extremamente conservador retrógrado a gente tem uma regressão na nossa política e a gente precisaria de muitos aroucas em que pese ele ter deixado tantos tantas pessoas aqui que são os detentores dessa história e que galhardamente levam essa história e aí assim eu fico preocupada também com os ataques que hoje esse congresso faz ao SUS a reforma sanitária e da gente Fiocruz no passado recente a gente tinha um congresso que apoiava a Fiocruz por esse nome que o Sérgio Arouca deu agora a Fiocruz e a gente tem que caminhar nós somos os herdeiros da reforma sanitária nós somos os herdeiros do SUS e como caminhar nesse momento futuro com o que a gente vê aí então é uma reflexão não sei se poderia ser entendido como uma pergunta mas é uma coisa que me preocupa nesse momento então assim Arouca onde quer que você esteja muito obrigado por ter um dia tirado a Fiocruz tirado as foques das mãos do presidente da mulher do presidente e ter mostrado para os trabalhadores como é que se constrói a democracia pela preocupação que você teve com os trabalhadores que ele sempre foi muito preocupado com os servidores então para ele o nosso axé boa tarde Nisa Trindade vice-presidente de ensino informação e comunicação eu queria fazer um misto de depoimento e reflexão como depoimento eu queria dizer a gente é compelido a isso a refletir sobre a nossa própria história com a instituição a partir de Arouca de como foi importante para mim ingressar aqui em 1987 no auge da organização da gestão da Arouca das ideias criativas participando desse projeto que o Luiz Luiz Fernando apresentou a partir desse evento tão singelo que é encontrar um documento valioso perdido então foi assim que eu ingressei a partir de um processo seletivo conduzido pelo Paulo Gadelha para trabalhar num projeto de uma importância que eu vejo muito grande que era a memória da assistência médica na previdência social fruto de uma cooperação com o Inampes portanto estavam aqui presentes no ingresso entre vários companheiros Sérgio Arouca e também Ezio Cordeiro nessa parceria viabilizada na casa de Oswaldo Cruz a partir da gestão de Arouca então significava pensar o que era aquele momento da reforma sanitária e com que herança nós tínhamos que lidar para construir o SUS então acho que isso na minha experiência foi muito significativa até porque eu vinha de uma área de movimentos urbanos e meu aprendizado teórico e prático na saúde veio a partir dessa gestão e das que se seguiram mas com essa marca tão forte de Arouca das palavras de vocês eu acho que foram todas de grande sensibilidade eu queria combinar com também o documentário produzido pelo ICICS e elogiar ao Eduardo e a Estela por terem nos propiciado eu queria falar da importância de nós que sentimos essa falta de Arouca o Borel falou da falta que nos faz o doutor Ulisse sem dúvida nós também temos que falar da falta de Arouca mas da presença da presença e eu acho da mensagem de futuro então era um pouco essa reflexão que eu queria compartilhar eu acho que hoje vivemos sem dúvida um momento diferente mas de um Brasil que mudou radicalmente e de uma Fiocruz que também mudou muito mudou mas buscando esse amálgama que o Paulo falou que o Arouca teve a grande maestria de consertar de uma instituição que foi criada artificialmente pela ditadura militar ou recriada ou refundada a partir de várias peças dando um sentido a ela e eu acho que esse sentido tem sido atualizado tem sido renovado e do meu ponto de vista ele aparece muito bem expresso no mapa também do Brasil não só no campo de Manguinhos mas no mapa do Brasil como é que essa instituição ela também vai se expressando na sua visão na sua missão nos vários estados e aí reforçando o SUS e pensando e atuando no sistema de ciência tecnologia e inovação então acho que todas as gerações que entraram depois Paula posso dizer que eu era uma menina quando eu entrei aqui porque de fato eu era mas todas as pessoas que entraram depois elas tem que ser parte né desse projeto eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio e um projeto que se atualiza que se renova na gestão do Gadelha eu não vou falar sobre a gestão mas eu falo sobre duas iniciativas que tem eu acho que esse tom do futuro de pensar o sistema de saúde e de pensar os seus múltiplos desafios né entre eles o desafio no campo da ciência tecnologia e inovação e o centro de estudos estratégicos que também eu acho que é algo que está muito colado nesse projeto do Aroca de garantir sim a democratização e a criatividade interna né no momento em que era claro era muito menor o grupo que podia cotidianamente né tomando risco etc né como vocês relatam com tanta graça né pensar isso mas que isso esteja presente em cada canto da nossa instituição né que todo mundo que entrou possa ser parte desse vento né desse sopo criativo ainda que a conjuntura seja outra eu não sou tão pessimista com relação a conjuntura atual não sei eu acho que o Brasil mudou muito nesses anos também e mudou eu acho que num sentido que eu gostaria de aproximar da conferência com que abre o vídeo que é a democracia e a saúde na oitava conferência o Aroca ele termina essa conferência falando de que muitos resistiram a ampliação né e reclamavam das filas né as filas para o bandejão as filas que aconteciam ali era um sinal da inclusão né inclusão não apenas do ponto de vista retórico do discurso mas de ter movimentos sociais diversos ali né representados então acho que esse desafio da inclusão dentro de uma sociedade que mantém tantas desigualdades ele ainda está posto eu acho que a nossa instituição tem um papel fundamental nisso sabemos eu acho que vários aqui falaram da conjuntura difícil inclusive nossos ex-presidentes mas eu acho que renovar esse projeto renovar utopias e tê-las como algo democrático realmente tal como o Aroca expressou nessa conferência eu acho que é fundamental então eu recomendo a todos a leitura desse texto né recentemente eu organizei um livro médicos intérpretes do Brasil que encerra com esse texto comentado pela Sárez Corel então acho que são duas contribuições como pesquisadora que eu gostei muito de fazer uma foi ter podido organizar esse livro e a outra é a editora Fiocruz com o apoio fundamental da Ana Tambelini ter publicado o dilema preventivista em parceria com o Citec foi com o Citec em parceria com o Citec Ah é com a de São Carlos agora falhou com esse de São mas enfim eu acho que nós temos que realmente reproduzir essa discussão mas apontando também para esse caminho de inclusão e de democracia maior e de reforço do SUS pensando o futuro do Brasil e da Fiocruz agora sou eu mas eu me inscrevi não foi Adrana me inscrevi também não então na verdade eu queria falar de um lugar um pouquinho diferente eu não sou mais acho né tão novinha assim já estou na Fiocruz há 20 anos mas acho que sou de uma eu acho que sou de uma outra geração não tenho certeza assim e assim queria falar em nome de vários companheiros que eu estou todos rindo para mim agora olha lá né todos rindo para mim pessoas que são de uma outra geração com quem eu convivo e que assim é engraçado porque eu entrei na Fiocruz em 1995 eu sou jornalista eu não sou da área de saúde pública eu sequer sou da área de saúde do Estrito Censo então eu nunca tinha ouvido falar em Sérgio Aroca quando eu entrei na Fiocruz e aí foi impressionante como que a presença dele sempre foi tão forte você era igual o Espírito Santo você nunca viu nunca botou a mão mas você sabe que existe e está em toda parte né e eu acho que quem entrou na Fiocruz nas últimas décadas eu não sei gente vocês me ajudem aí se ressente um pouco dessa vibração que a gente escuta nesses relatos eu não sei quem é mais jovem por favor me corrijam se eu estiver errado mas eu escuto as histórias imagina eu sou filhote do Arlindo então estou ali todo dia ouvindo as histórias e você fica pensando puxa vida eu queria ter participado eu queria participar de uma coisa assim eu escuto o Paulo Bus comentando o Suns como a maior inovação que a Fiocruz já aportou e eu falo eu queria estar num negócio desse eu queria e assim ao mesmo tempo um orgulho imenso de estar na Fiocruz você encheu a boca pra dizer onde é que você trabalha eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz enche a boca pra dizer lembro quando eu entrei na Fiocruz meu pai faltava pouco chorar agora você está feita agora está tudo resolvido então um orgulho danado e de outro lado uma certa um certo gostinho de querer estar participando dessa coisa tão vibrante que a gente cujos relatos já chegam até nós então e assim a gente está no momento em que o país é muito diferente do país daquele momento em alguma medida talvez naquele momento fosse mais fácil mover essas montanhas do que é hoje em função de uma conjuntura eu não sei eu não sei estou jogando aqui falei que eu estou falando de outro lugar mas do outro lado com desafios que me parecem um tanto semelhantes que é um SUS eu escutei recentemente do Jair Nilson Paim que a grande diferença é que hoje o SUS existe ele falou que isso já é uma grande diferença que hoje o SUS existe que na época o SUS não existia hoje pelo menos ele existe então você fala para defender alguma coisa que já existe que isso já é já é um avanço agora de qualquer maneira a gente está precisando repensar esse sistema e eu não consigo imaginar um lugar um espaço mais apropriado para fazer essa reinvenção do que a Fiocruz então na verdade eu estou aqui tentando vocalizar uma fala que eu escuto dos meus companheiros da minha geração e aí a Ana agora por favor pois é eu 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 vou voltar um pouco mais no tempo porque eu gostaria de dizer que se embora a gente ouviu muito falar que a Fiocruz estava num período muito ruim e tal e que parece até que a chegada do Aroca determinou uma subida mas a coisa não é assim a Fiocruz existia a ENSP existia e nós viemos para cá eu estou dizendo nós porque nós viemos parar na Fiocruz porque fomos é é execrados e corridos escorraçados da Unicamp nós fomos escorraçados da Unicamp e eu estou falando porque eu estou com isso muito claro porque eu fiz um depoimento me chamaram para fazer um depoimento na comissão da verdade da Unicamp então eu relembrei tudo estava até falando com a Cristina Poças também era a nossa companheira lá então durante em 75 se agravou tanto nós tínhamos as teses defendidas eu e o Aroca e o Zeferino não nos deixava não tinha defendido estava pronta e o Zeferino guardava e não nos deixava defender e nós tínhamos que sair de lá porque tinha de um lado nós tínhamos sido privados de qualquer função dentro da universidade nós não podíamos mais dar aula nós não podíamos conversar com as pessoas não podíamos fazer reunião e por outro lado nós éramos membros ativos do Partido Comunista e estávamos sendo perseguidos pelo partido nós já estávamos na iminência de ser presos e quando o Davizinho Capistrano foi preso lá em Campinas ele trabalhava em Jundiaí porque em Campinas nós tínhamos um vasto programa que era vamos dizer assim uma experimentação sobre um possível sistema de saúde que no fim ficou uma coisa nacional e a gente nem sabia que isso ia essa ideia maluca que a gente tinha ia dar certo nós sabíamos que tinha pessoas trabalhando nisso aqui no Rio pessoas no Instituto de Medicina Social da UERJ tinha pessoas em Minas Gerais em Montes Claros tinha pessoas no Rio Grande do Sul tinha pessoas em Pernambuco e tinha pessoas em Brasília que faziam um projeto parecido e o nosso projeto tinha espraiado da faculdade e já tinha começado a funcionar nas outras municípios nas secretarias de saúde e nos sistemas de saúde pública dos outros municípios então eu acho que por isso de um lado a gente começou a ficar muito perigoso porque era uma coisa que não existia você imagina que a gente sentava com os pacientes e discutia com eles eu fazia isso com o Pelegrini a determinação social da doença deles eu trabalhava com a estrutura epidemiológica e ia mostrando porque que ele ficou doente e ia colocando as questões sociais todas então isso era uma coisa que era como se a gente estivesse fazendo proselitismo não era proselitismo a gente tinha trabalhado com isso com o pessoal das ciências sociais lá da universidade mas a coisa e nós não tínhamos pra onde ir tentava-se Brasília mas era naquele momento o Aroca não tinha perfil e tinha outra coisa nós precisávamos ir pra um lugar que acolhesse parte dos nossos estudantes dos nossos residentes dos nossos colegas do departamento de medicina preventiva e social da Unicamp que tiveram que sair também que foram estados a saírem de lá então na verdade aqui nesse lugar chamado escola nacional de saúde pública chamado anteriormente escola nacional de saúde pública nós encontramos uma parte grande do grupo encontrou uma possibilidade de se ancorar e isso é devido a pessoas que estavam aqui e eu quero nominá-las eu quero falar do Eduardo Costa e eu quero falar do Sérgio Góes e eu quero falar do Arlindo que foram na verdade as pessoas que receberam o grupo e principalmente o grupo que estava com a Aroca eu fui para o Instituto de Medicina Social nós tínhamos aqui possibilidade de ter duas instituições que receberiam nossos alunos que receberiam uma parte dos professores que a gente não queria ficar tudo no lugar porque ia levantar muito problema para a instituição uma parte ficou em São Paulo na USP dos nossos alunos então eu quero dizer que essa coisa toda não é só e o Arlindo indubitavelmente era o líder exercia uma liderança neste processo e que conseguia até em Campinas conversar com a Faculdade de Medicina porque o nosso projeto não nasceu um projeto imediatamente de saúde pública nasceu um projeto de transformação das faculdades de medicina e para trabalhar com a questão saúde coletiva saúde individual era essa a proposta que nós tínhamos naquele momento e trabalhávamos também uma pessoa que eu quero lembrar que eu acho que é muito injustiçada pela chamada esquerda que se chama Pinotti José Aristodemo Pinotti que foi a pessoa em Campinas que nos ajudou que publicou conosco o primeiro artigo sobre faculdades de medicina tradicionais inovadas e que sempre foi um grande companheiro inclusive passou noites na cadeia para dar depoimentos por nossa causa então eu quero dizer que essa questão uma pessoa que vem que já é com aquela aquela fulguração mental do Aroca e o Aroca não era só fulguração fala o Aroca era um poeta o Aroca escrevia lindamente o Aroca era um artista a gente vai perdendo essas coisas porque vai diminuindo um pouco o nível vai fazendo opções e vai deixando coisas pela vida mas se ele não fosse um brilhante tudo que ele foi ele poderia ser um brilhante poeta ele desenhava muito bem então eu quero dizer essas coisas porque fica parecendo que o Aroca era só uma cabeçona que andava aí que via vendo colhendo um político não é ele não era só isso e era uma pessoa tremendamente agradável muito generosa e então e ele conviveu com pessoas generosas porque se não tivesse aqui dentro deste lugar chamado Fundação Escola Nacional de Saúde Pública pessoas generosas de correr o risco de nos receber de abrir espaço porque o Aroca fez com algumas pessoas inclusive a Celeste falou o que o Eduardo o Eduardo Costa o Sérgio Góes e o Arlindo fizeram com ele aqui e com o grupo deram a eles carta branca para trabalhar para entrar em frente para tocar um projeto muito importante que era o PESES que era o PESES a parte do PESES porque o Eduardo tocava a parte do PEP né era o PESES PEP então eu quero lembrar isso para a gente não pensar que as coisas só nascem em terrenos que são férteis quando tem possibilidade da semeadura vingar entendeu e a gente já tinha andado pelo Brasil inteiro e tem a coisa e nós teve gente que teve muito medo e não quis eram amigos da gente em outros lugares que falaram que não dava então nós não tínhamos onde caem mortos tá não tínhamos salário é verdade então eu quero dizer que essa essa característica que vocês veem no Sérgio Aroca também é uma característica que tinha nessa instituição que queria receber e receber um afluxo de muitas outras pessoas nesse mesmo momento e eu acho mais ainda que isso aconteceu porque havia uma preparação no país de luta contra a ditadura que havia semeado núcleos muito grandes de solidariedade para aquelas para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas e principalmente para pensar um outro país então eu quero eu quero colocar essas coisas e isso não tira nenhuma das qualidades e nenhuma do merecimento dele porque realmente essas coisas todas que vocês falaram de lindas é verdade tudo isso é verdade e bom então era isso que eu queria falar eu queria levantar essa 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 bola para a gente não se lembrar não esquecer que não apareceu aqui igual o capitão super homem ele veio pisou no chão e pobre e sem ninguém que apoiasse e ele recebeu pessoas assim como de outra maneira o pessoal do Instituto de Medicina Social também era para nós uma uma garantia de que nós estávamos com tinha outros amigos além dos daqui da Fiocruz então eu quero só falar isso para porque eu acho que isso não é uma injustiça é olha só só para para a gente fazer um balanço eu tenho escritos aqui o Juliano o Humberto a Tânia e o Cora é e o Rogério é eu ia sugerir que a gente a gente são quatro e vinte Chile também Leila bom gente então eu vou dar por encerrada as inscrições certo que são quatro e vinte Simone Chile e Leila ok eu quero colocar uma pergunta bom meu nome é Juliano sou diretor de recursos humanos aqui da Fundação Oswaldo Cruz e não vou fazer um testemunho não me é possível tampouco um comentário eu queria fazer uma pergunta na medida em que eventualmente isso volte para mim ou mesmo as pessoas que estão aqui possam fazer algum comentário porque eu bom não há dúvidas sobre o papel do Arouca e a liderança que ele representou na construção desse projeto mas eu creio que essa bom essa construção é uma construção de todos nós nós estamos falando de um momento específico nós estamos falando de trinta anos de democracia e saúde exercitado ao longo desse período todo e essa história que tem esse início acho que como vem colocado aqui não necessariamente com a chegada do Arouca embora ela tenha representado uma virada muito importante mas bom nós não temos mais o Arouca eu também não creio que como eu falei acho que essa construção é uma construção de todos e acho que muitos dos que estão aqui são muito relevantes nessa construção e nós temos mudanças muito relevantes tanto no país a própria existência do sistema único de saúde ou seja aquela unidade observada naquele momento representada na luta contra a ditadura e na construção de um sistema de saúde universal foram superados enfim pelo menos na perspectiva do direito e no momento que nós estamos hoje tanto do ponto de vista da conjuntura do país e do sistema único de saúde hoje que enfim continua sobre permanente ataque tanto em relação à própria fundação Oswaldo Cruz que mudou radicalmente nós temos uma outra fundação Oswaldo Cruz do ponto de vista de presença nacional do ponto de vista de diversidade de atividades do ponto de vista de quadro de pessoal nós somos hoje mais pessoas de 2006 para cá do que pessoas de 2006 para lá ou seja nos últimos 10 anos nós temos 3.500 novas pessoas uma parte delas chega inclusive com uma ideia de que o sistema único de saúde é algo que eu não quero precisar na vida nunca eu acho que um pouco é não estou dizendo que essa mas mudou são pessoas que não viveram isso e o que me chama a atenção um pouco para fazer aí sim a pergunta é bom tirando o componente que é da figura e da liderança do Sérgio que foram tão marcantes e tão importantes que processos ou que aprendizado daquele momento são relevantes para a nossa construção hoje já que o Sérgio não está mais aqui hoje então nós vamos precisar apelar para alguma outra coisa e eu queria saber um pouco do que foi vivido naquele momento dessa construção que não o Sérgio nos é útil hoje diante dos desafios que a gente tem eu queria uma precedência alegando que sou um dos mais antigos aqui cheguei aqui em 1900 e mais velho também cheguei aqui em 1979 quando a Fiocruz era a ESP na realidade o Instituto Fernandes Figueira e outras unidades como já foi falado aí muito inclusive o IOC com muita dificuldade e que foi aos poucos crescendo eu acho que eu concordo com grande parte do que foi dito aqui acho que há uma Fiocruz antes do Aroca e depois do Aroca Fiocruz antes do Aroca ela foi importante como Ana Maria destacou ela é importante tinha atividades importantes mas era pouco conhecida então o Aroca de fato foi o presidente ou a pessoa que divulgou a Fiocruz e que colocou a Fiocruz no mapa do Brasil era isso Humberto Bom é para se referir a essa questão é claro o Aroca é a referência o centro dessa ideia da democracia Fiocruz eu podia contar alguns causos aqui interessantes também muito menos do que tantas pessoas que foram artífices das bases dessa construção como Morel como Paulo Busch como tantos outros aqui não dá para citar todos os nomes é é claro que o Aroca assim como pessoa ele é daquelas pessoas que veio para ele veio para bagunçar ele é uma pessoa que veio ao mundo para subverter as coisas ele não era uma pessoa de se acomodar e juntou a isso que ele era uma pessoa que veio da militância política da militância social ele era um militante do partido comunista ele tinha essa referência e essa referência permitiu que ele fizesse uma leitura essa formação política permitiu que ele fizesse uma leitura daquela conjuntura que estava se armando junto com outros não foi só ele que fez é a ditadura estava se se desmilinguindo quer dizer não se sustentava mais politicamente surgiam forças democráticas mais poderosas né é apesar da depressão das dificuldades é você tinha um quadro nas ruas as diretas já tinha o Wesley Cordeiro na Previdência lá no Inamp tinha o Renato Arche na Previdência Social tinha grandes quadros aqui figuras do é lutando pela democracia na área da saúde muitas pessoas então ele foi capaz é com o seu grupo de fazer uma leitura de dessa leitura e ver que era possível é era possível subverter era possível enfrentar aqueles demônios era possível enfrentar e naquele momento vencer ele foi fez isso aqui foi para a Secretaria de Saúde onde eu convivi mais de perto com ele 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 botou tudo de cabeça para baixo ele levou um monte de artista gente que fazia circo levou o Sócrates levou a Rosemary levou gente da saúde pública levou o Sergipe levou Antônio Lico levou Santini levou um monte de gente ele tinha essa capacidade de agregar e de tentar coisas novas ele tinha essa capacidade muito grande mas eu acho que na verdade eu ouvi assim a tentativa desse evento aqui da gente olhar para ele essa trajetória que foi fundada com o papel central do Aroca para discutir o que foi essa experiência da democracia Fio Cruz esse documentário ele tentou um pouco claro com as limitações de um documentário resgatar essa construção e ela ela nos remete a que a construção dessa democracia que é uma coisa insólita no Estado brasileiro não vamos encontrar uma instituição com uma experiência dessa para o bem e para o mal porque há dificuldades também em gerir isso não é fácil mas hoje nós temos uma instituição que transcende muito o seu projeto original transcende a si mesmo e é em si um desafio para qualquer gestor mas ela só conseguiu a meu juízo atravessar por tantas crises por tantos embates políticos por tantas dificuldades na conjuntura política brasileira agora estamos vivendo mais uma porque ela construiu esse projeto democrático que o Aroca deu digamos assim um dos mais fortes pontapés iniciais porque ali ele conseguiu junto com todo esse grupo primeiro resgatar a autoestima dessa instituição segundo com o projeto da democracia mobilizar os servidores da Fiocruz na defesa de um determinado projeto e de um determinado ideário e essa mobilização ela permanece até hoje e é ela que nos permite apesar de todas as dificuldades ter uma certa segurança de que é possível superar essas crises e que é possível lutar por um projeto de que é possível ir agora para uma conferência interna um congresso interno para redimensionar o modelo da nossa instituição para rever estatuto etc que é possível ir para a 15ª conferência brigar pela permanência do SUS pelo avanço do SUS contra a onda conservadora é isso que nos permite então eu acho que a gente deve ir para esse congresso interno que vamos fazer agora ir para participar da conferência com esse espírito e com essa visão de construir de dar continuidade mas uma continuidade sempre capaz de se superar e de trazer coisas novas eu acho que rememorar essa construção serve para isso serve para olhar para frente agora a Tânia boa tarde a todos Tânia Araújo Jorge sou pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz e eu não pude estar aqui muito no início do evento porque nós temos um evento em paralelo de dengue e chikungunha então estava dividida como muitas certamente estarão divididas na Fiocruz com uma série de eventos simultâneos mas a perspectiva de poder conviver e estar com vocês aqui revendo esses 30 anos me empurrou muito para que viesse aqui não só dar um depoimento pessoal sobre essa trajetória da Aroca onde ela se cruzou com a minha porque se cruzou algumas vezes já que eu tenho 33 anos de Fiocruz mas também sobre alguns pontos de reflexão que eu vou não vou aprofundar nem abordar mas que eu vou levantar que eu acho que merecem acho que o Aroca pautaria essas questões hoje na Fiocruz se ele estivesse aqui então assim o primeiro depoimento eu entrei em 83 antes do Aroca ainda na presidência do Guilardo a convite do professor Cora que está aqui como pesquisador auxiliar eu já tinha mestrado mas entrei como pesquisador auxiliar porque que eu entrei como pesquisador auxiliar porque existiam carreiras diferentes na Fiocruz e aí essa questão do sindicato essa questão das carreiras tem a ver também com essa visão da unificação da Fiocruz do ponto de vista das carreiras viu Juliano tem essa marca a gente tinha carreiras muito diferentes eu entrei num cargo que era médico não sei se era médico um ou dois que ganhava o dobro do que ganhava um pesquisador então para pesquisador eu tinha que ganhar eu tinha que estar numa posição inferior em relação ao médico se eu entrasse com a posição de médico eu ganhava aquilo para entrar com pesquisador eu tinha que entrar com menos porque o pesquisador ganhava menos a carreira não era equivalente não tinha equivalência você tinha muitas diferenças dentro da Fiocruz então essa foi uma experiência que eu vivi muito de perto um cargo de médico ser transformado num cargo de pesquisador auxiliar o médico era 20 horas e o pesquisador era 40 horas eu tinha que trabalhar 40 horas para o mesmo salário do médico de 20 horas então essa para mim foi uma grande referência eu não tive opção não me perguntaram se eu ia optar por uma coisa porque a minha vocação era pesquisa não era medicina apesar de eu ser médica então essa é uma questão que desde lá veio sendo construída e a trajetória da construção das carreiras N comissões que montaram carreiras sistemas de progressão esse processo de democracia interna na Fiocruz eu vivi muito através da construção das carreiras e dos processos de progressão e tudo mais eu acho que isso se deve também a esse momento em que isso foi reformulado em que isso foi repensado não dá para ter uma Fiocruz unificada com uma carreira partida e talvez hoje novamente vou colocar essa questão fica pendente em relação às nossas perspectivas de carreira futura nos vários quadros da Fiocruz nas várias carreiras que hoje começam a novamente se estranhar um pouco em relação a uma série de aspectos um segundo ponto que eu queria destacar que teve muito a ver com a Aroca nesse ponto eu cheguei aqui eu era militante do campo da ciência da popularização da ciência eu fazia ciência na praça fazia atividades com ciência viva que era uma ONG na época uma sociedade civil sem fins lucrativos que era ONG antes de ter ONG então não existia ONG naquele tempo e uma coisa que o Aroca fez eu trabalhava tanto naquela atividade e era tão distante na época era tão distante da minha atividade de pesquisa aqui diretamente que o Aroca sugeriu fazer um convênio e ele fez e institucionalizou um convênio Fiocruz espaço ciência viva convênio pelo qual eu podia trabalhar aqui ou lá tanto faz ninguém ia me cobrar a minha carga horária só ia me cobrar os produtos que eu estava que eu estava gerando então estava gerando o artigo estava gerando novas tecnologias no laboratório estava gerando processos de popularização de ciência e foram muitos que foram feitos e a Aroca foi ao primeiro evento de popularização evento internacional de popularização da ciência que foi feito no espaço ciência viva ele foi representar a Fiocruz lá na abertura do evento fez uma fala maravilhosa então assim ele antes do museu da vida estar aqui antes da mudança do conceito do museu Fiocruz que virou depois o museu da vida a Aroca participou dessas experiências dando sua contribuição com que sentido o sentido que alguém falou acho que foi Célia que falou o sentido da liberdade façam vamos ver o que vocês façam o que for bom a gente vai apoiar e deu apoio desde o início então tem essa marca desse convênio e os três pontos que eu acho que ficam na pauta que eu acho que são absolutamente como se diz atuais são primeiro o financiamento do SUS como é que a Aroca veria essa questão da relação das OS com o sistema único de saúde que é diferente em cada estado que é diferente de acordo com a composição política que se tem que não dá estabilidade ao conjunto dos profissionais do SUS nos pontos em que eles estão então essa questão do financiamento do SUS e a relação com o terceiro setor e as OS acho que seria um ponto que o Aroca enfrentaria de modo direto numa discussão ampla numa discussão aberta numa pauta mais relevante o segundo ponto que eu acho que o Aroca enfrentaria é a própria relação da Fiocruz das unidades da Fiocruz com a presidência eu acho que existe uma transição de um período em que cada unidade era muito fortalecida e que a Fiocruz era a soma do que cada unidade fazia de melhor eu acho que hoje muitas vezes as unidades são digamos elas são sombreadas por um projeto que seria um projeto Fiocruz mas que deveria ser liderado por uma unidade mas elas terminam sendo sombreadas pela unidade claro que isso é uma posição que nem todos vão concordar mas eu acho que é uma pauta que tem a ver com a composição com a estruturação da Fiocruz do ponto de vista do que é uma instituição unificada o que é uma federação de unidades com autonomia com força com liderança e da onde vem a liderança se a liderança vem da base e das unidades ou se a liderança vem como se houvesse uma oposição na época de Aroca não havia esta oposição e eu acho que isso ajudou a que a gente fosse unificando a Fiocruz nesses termos e um terceiro ponto que eu acho que fica também é a questão das carreiras porque eu acho que hoje a gente tem que discutir assim a quantidade de terceirizados que nós temos a quantidade de servidores que nós temos novamente a questão das carreiras e do financiamento do pagamento de pessoal ela está em pauta então eu diria que esses três pontos são pontos essenciais que Aroca pautaria novamente nessa revisão nessa rediscussão do papel da Fiocruz nesse momento político que a gente está vivendo obrigada Boa tarde a todos eu, Rogério Lannes do Rádio como aconteceu quando a gente fez uma comemoração assim do aniversário da Ênspia dois anos atrás a gente vai falar de uma história vai para o seu princípio para os ideais ideário etc e cai na figura de liderança de liderança do Aroca então isso é forte isso é bom e é bom que se tenha essa relação de companheiros e discípulos e essa casa foi construída desde a sua origem no início do século passado com esse respeito aos mestres respeito aos que construíram etc e acho que é o ponto de partida se eu entendi bem para uma série de outros encontros que a gente vai ter mantendo essa discussão em pauta e se é assim e vários depoimentos foram dados alguns eram privilégios meu primeiro dia de trabalho foi uma reunião de pauta com a Aroca e isso se prolongou por todo o tempo em que o Ari era coordenador e ele o presidente a gente conviveu diretamente com ele só que eu quero pontuar Marcinha que chegou em 95 e tem o Arlindo como referência também que eu me vejo com você como um herdeiro disso independente da convivência direta porque você é uma expressão dessa continuidade o canal e o rádio uma expressão da visão do Aroca da importância da comunicação e saúde que isso não tinha instituição nem de saúde nem de ciência e tecnologia que valorizasse isso então aquilo que surgiu lá com o Sérgio Góes o Arlindo etc ele potencializou para dialogar com a sociedade então nessa continuidade dessas nossas conversas é importante a gente além do que foi feito hoje de que é exaltar as criaturas que surgiram unidades processos democráticos novas instituições etc daquele momento digamos assim da Fiocruz Moderna em que o Aruca se coloca como o terceiro nessa linhagem do Oswaldo Cruz do Carlos Chagas e aí ele inaugura a Moderna mas assim nesse período o que que essas estruturas esses processos dialogando com o que o Juliano falou também geraram então unidades que produziram muito do pensamento de novas práticas de incorporação das práticas sociais do conhecimento e do saber popular etc muitas coisas e todo esse processo participativo e democrático que é dado hoje como natureza como coisa que você dispõe dela para usar ou para não usar o que é a minha preocupação maior então temos como foi dito mais de 50% de pessoas novas pessoas que permanecem não é como no meu tempo lá de de Asfoc que a gente tinha terceirizados a gente tem uma maioria de novos servidores com permanecer muitos anos ainda décadas e é preciso dialogar para que tem aí umas duas tendências que eu diria uma tendência minoritária de uma coisa mais infantil assim de esquerda mas mais destrutiva então isso está aí a gente vai usar e a gente vai reconstruir desconstruir antes de reconstruir e vai fazer uma outra coisa e tem também uma maior parte mais silenciosa muito tecnocrática utilitarista que tem até uma outra visão de que melhor se fosse mais parecido com a iniciativa privada se não tiver essa coisa toda de democracia e etc inclusive para decidir o planejamento a direção etc e tal então nesse processo da gente rediscutir os 30 anos usar um pouco da pedagogia que o Stedley e outros dirigentes do MST narraram que eles estavam organizando reorganizando os trabalhadores do campo já tinha voltado o Julião e alguns sobreviventes das ligas camponesas e aí eles fizeram um seminário de um dia que de manhã eles pediram para contar tudo que deu certo como é que eles fizeram como é que eles conseguiram organizar como é que sem poder e sem dinheiro e tutelados por fazendeiros polícias como é que eles organizaram o movimento aí foram almoçar voltaram assim agora conta tudo que deu errado tudo que vocês não conseguiram fazer então assim esse processo da gente refletir sobre os 30 anos é muito importante que ele seja ao mesmo tempo autocrítico se a gente não discutir para além do Arouca herdando toda aquela energia entusiasmo dele inspirados por ele tudo que a gente construiu e aí foi muita renovação muito trabalho principalmente coletivo essa coisa coletiva das instâncias do processo participativo da gestão etc é muito virtuoso mas é muito importante não conversar sobre isso como um passado idealizado primeiro que a gente ainda está vivo aqui ainda está fazendo ainda está dentro da Fiocruz mas principalmente porque ele foi se renovando em diálogo com a conjuntura externa e nesse momento mais do que em qualquer outro tempo com uma conjuntura interna da Fiocruz porque não é uma Fiocruz unida hegemônica nisso etc e tal com um cenário desfavorável então é só essa expectativa claro já foi dito aqui o papel dá as focas nesse processo merece um debate como esse essencial mas a gente discutir essa questão de forma crítica e autocrítica para que possa haver um apoderamento um apoderamento dessa história por parte de quem está aqui agora obrigado então agora o Chile boa tarde eu sou o Eduardo Chile casa de Oswaldo Cruz muitos anos agora estou no INCIC na vida de saúde e eu queria só fazer uma pergunta reforçar algumas questões nessas últimas falas aqui do Juliano do Rogério não é mais quem falou mas é mais uma pergunta assim para a gente está falando muito da história esse vídeo que a gente fez eu, Estela e Wagner montamos aqui para suscitar a discussão ele acabou suscitando muita discussão da história e eu entrevistei todos os ex-presidentes para o vídeo anterior a democracia que a gente usou trechos aí pedindo para vocês contarem a história das sugestões da Fiocruz em geral então eu vou tentar sintetizar uma pergunta que eu gostaria que cada um respondesse que é uma é meio um chavão do historiador assim a história tem sentido para pensar o presente e para projetar como é que a gente vai para frente então eu queria perguntar para cada um dos ex-presidentes qual a principal questão que está colocada hoje para o futuro da Fiocruz para o futuro da instituição qual é o nosso desafio é isso então agora é a Leila não é a última não Leila ainda tem duas depois de você é só Paulo eu só que me escrevi assim primeiro para falar da Cris eu a convidei para estar aqui hoje eu me ofereci para levar ela de volta mas ela tinha um agendado um exame ela está bem de saúde mas já agendou um exame e mobilizou a família inteira enfim para agendar o exame e falou Leilinha não tem jeito de desmarcar e mandou um abraço a todos e lamentava muito não poder vir e a outra questão que eu queria falar um pouco assim e Morel viveu isso muito com a gente a questão da comissão da carreira aqui na Fiocruz e logo depois nas reuniões do fórum o Arouca deixava além de participar com a gente lá dentro das focas de discussão de conjuntura já deputado federal ele deixava o gabinete dele à nossa disposição e a gente brincava que era o QG do fórum do CIT os trabalhadores e o gabinete do Arouca era à disposição dessa equipe e lá a gente fazia as reuniões e junto aqui ajudava o Morel no CPC e nessa conjuntura a gente conseguia avançar lá nas melhorias lá do plano de carreira eu era do sindicato então é só um registro essa época foi muito rica a presença do Arouca dentro do sindicato ele embora deputado ele tinha sempre uma vaguinha na segunda ou na sexta que era o dia que ele estava no Rio de Janeiro para passar lá e a gente fazer uma discussão uma rica discussão eu tenho muita satisfação de ter participado desse grupo e ser da época das focas só complementando aqui o que Justa já colocou só isso obrigado agora a Simone depois a Célia e aí a gente fecha me solidarizando também com as palavras da Márcia quando ela fala que se identifica como uma geração diferente dessa que eles vocalizam eu também me identifico também com uma geração mais nova eu não tive a felicidade de conhecer a Arouca mas eu digo que eu sinto a Arouca através das palavras de vocês e sinto a Arouca aqui sinto esse estilo de liderança que vocês falam o tempo inteiro que é a inspiração e continua sendo para a gente sim principalmente quando eu vejo os olhos de vocês brilharem ao falar dessas coisas e falar do que é a Fiocruz isso realmente é muito motivador sobre essa questão de motivação eu tenho essa percepção mas a solidariedade e a compreensão também de que a gente passa um outro momento social, histórico diferenciado mas a pergunta que vem muito para mim Márcia é assim caramba os caras fizeram essa história que história que a gente vai fazer é isso que eu fico pensando que história que a gente vai fazer e eu fico pensando sobre e aí queria ouvir um pouco também os ex-presidentes a respeito disso da questão dos instrumentos eu vi que o projeto se baseava muito numa atuação no legislativo numa atuação forte nas camadas dos movimentos sociais tinha a participação dos artistas de uma maneira geral tinha aí uma textura de solidariedade muito forte na sociedade que eu não sei se a gente consegue contar muito com isso mas esses dois aspectos essas bases do movimento social por forte essa base em personalidade de uma maneira geral mas uma atuação muito forte no legislativo a despeito de e aí a fala da Ana Maria quando ela fala que a gente não tem que semear só em terreno que seja fértil eu fico pensando se a Fiocruz continua se ela compreende que esses continua a compreender que esses instrumentos são instrumentos importantes para levar esse projeto a frente que eu penso que o desafio nosso é de estruturação mesmo de manter o crescimento mas sobretudo eu queria fazer uma pergunta sobre a disputa do imaginário social da compreensão do SUS no imaginário social que eu acho que essa é uma disputa importante e que eu vejo a comunicação com um papel muito relevante nisso que se projeta um pouco nas pessoas que a gente nos nossos servidores da nova geração vamos dizer assim que trazem também essas construções então é uma disputa que é ela é interna mas ela é uma disputa que também é externa então eu queria que vocês falassem um pouco na perspectiva dos desafios futuros como é que vocês veem essa disputa no imaginário social do SUS como um valor real para a sociedade agora passo para a Célia aí depois que a Célia falar a gente passa para vocês fazendo as considerações você quer fazer uma pergunta bom boa tarde já no final quase né eu sou Célia Almeida eu acho que toda a minha formação profissional e política está vinculada não só não só ao Sérgio mas ao grupo de Campinas onde eu me formei enfim mas eu não quero falar sobre isso eu gostaria de retomar um pouco o que foi já colocado por Nísia por Ana por Juliano e também por Rogério e Tânio né na realidade não tenho nenhuma pretensão Juliano de responder a sua questão né o que que a gente pode o que a Auroca faria ou o que que enfim mas por outro lado eu acho que tem um aprendizado importante sim nesse processo que várias pessoas já mencionaram né e que tem a ver basicamente com a capacidade de de ouvir e de criar pontes de comunicação e de diálogo entre diferentes e às vezes opostas posições isso era sim uma característica fundamental agora naquela conjuntura nós tínhamos algo muito importante que nos unia que era o projeto de luta contra a ditadura e que facilitou muito né a construção de um projeto de reforma mas uma vez terminado esse processo o próprio movimento sofreu vários até hoje né divisões fragmentações e etc até aí tudo bem é parte do processo agora por outro lado nós vivemos uma conjuntura hoje mundial extremamente adversa né um avanço dos valores neoconservadores reavivados de uma forma muito forte aonde o individual está muito acima e é muito mais importante do que o coletivo aonde a questão da saúde coletiva e aqui eu vou abrir um pequeno parênteses eu lamento realmente que a casa que a casa que ajudou a cunhar esse conceito não o use a gente prefere falar muito mais saúde pública não o dilema preventivista faz exatamente essa crítica mas tudo bem a fio cruz não é um oásis separado desse processo e a gente está vivendo uma conjuntura nacional também extremamente adversa inclusive do ponto de vista de ameaça até a própria democracia e aí já foi dito aqui várias vezes não só o mundo mudou muito mas a instituição mudou muito cresceu se complexificou criou várias ramificações não é isso é bom isso é positivo ela tem uma enorme invisibilidade ela é tem um lugar importante na sociedade que começou lá atrás mas vem sido mantido agora por lado por outro lado internamente eu tenho muita eu tenho sentido muita falta de um diálogo mais produtivo o que eu sinto muito hoje é muita fragmentação nós não temos uma ideia de um projeto institucional como nós tínhamos antes nós temos vários ou pelo menos alguns projetos institucionais ou pelo menos perspectivas de projetos institucionais isso faz parte isso faz parte do jogo democrático mas os procedimentos os mecanismos procedurais que permitem que esse jogo democrático continue que o estabelecimento do diálogo do diálogo democrático continue eles não podem permanecer o menos que 30 anos atrás e essa é uma coisa que eu tenho me perguntado muito quais seriam quais seriam os mecanismos que permitiriam de fato uma maior e mais profícua participação de um debate institucional porque o que eu vejo hoje são muitas lutas cooperativas uma perspectiva cooperativa muito forte até por categoria profissional e problemas que já existiam antes e que não foram superados de antagonismos ou pelo menos de disputas entre categorias profissionais distintas que embora sejam todas importantes tem lugares e responsabilidades institucionais distintas então eu acho que nesse processo que eu acho extremamente bem vindo eu quero cumprimentar a presidência e todos envolvidos no processo de colocar essa questão em debate assim que eu estou entendendo esse evento eu acho que tem uma questão importante que a gente tem que pensar que é exatamente isso como atualizar atualizar os mecanismos procedurais para que esse processo democrático criado lá atrás que foi muito útil e perfeito para aquele momento a meu ver hoje já não cumpre tão bem como deveria a sua função obrigada então agora a gente passa para a mesa fazer as suas considerações finais e depois o Gadelha fecha o evento para a gente vai começar de novo Paulo bom eu não queria que a minha intervenção fosse digamos carimbar um certo tom melancólico que eu vi em algumas falas finais eu não sou nem um pouco melancólico com a Fiocruz eu também não sou eu acho que que a Célia colocou é muito muito interessante que é uma revisão de mecanismos que restaurem não é bem restaurar eu acho que é que faça o adjornamento né que atualizem determinados componentes do debate da participação democrática aqui dentro agora eu eu acho que nós precisamos nos aproximar no ensino na pesquisa na produção acho que estamos num caminho e temos um caminho excelente a gente tem um enorme programa de pós-graduação temos que aperfeiçoá-lo eu acho que a gente tem que recolocar o desafio de que esses programas vamos reolhar as teses que estão saindo e aí sim eu acho que nós temos um conjunto de coisas para melhorar as teses viraram viraram produtos excessivamente acadêmicos na minha forma de enxergar eu já falei isso em vários lugares eu acho que os objetos estão extremamente acadêmicos eu acho que a forma acadêmica ela deve existir mas eu acho que a gente tem que retomar uma abordagem temática e métodos de abordagem que superem digamos uma certa repetição que a gente vem fazendo principalmente nas teses de mestrado e doutorado essa é uma questão que eu queria colocar a gente precisa para isso renovar também toda a questão das nossas disciplinas revisar o que a gente está colocando como disciplinas os conteúdos dela ou seja é importante fazer essa atualização do programa de pós-graduação na pesquisa e inovação mais ainda eu acho que nós não temos um desenho que aproxime as unidades de produção das unidades de pesquisa eu acho que nós temos que revisar isso também mas não quer dizer que as unidades de produção não estejam fazendo seu papel e que as unidades de pesquisa não estejam fazendo seu papel eu acho que estão então eu não sou melancólico mas eu acho que sempre tem espaço para para o aperfeiçoamento eu falei hoje no seminário lá embaixo estamos fazendo o chikungunya não sei o que estamos fazendo digamos 80 temos que fazer 100 o esforço de renovar os compromissos da produção identificar novos formatos de aproximação com o CDTS com as unidades de pesquisa as unidades de pesquisa buscando inovações que se aproximem a responder determinadas necessidades do sistema único de saúde também não tem dúvida quer dizer não estamos em 100 mas estamos em 80 então eu acho que o discurso melancólico não cabe mas eu acho que cabe sim o discurso de vigilância o discurso de atenção em que a gente possa aprofundar e compreender melhor os desafios dessa contemporaneidade os desafios do sistema de saúde e de ciência e tecnologia que se complexifica na sua demanda mas eu acho que a Célia colocou muito bem é dizer não está mole trabalhar com uma o revival da globalização da década de 80 nós temos o FMI o Banco Mundial as agências das Nações Unidas estão terríveis para trabalhar com eles porque tem um império do liberalismo extremamente forte então uma instituição pública forte vai ter problema vai ser questionada de alguma maneira então eu acho que isso tem que chamar atenção e eu acho que a gente tem três grandes atividades aqui dentro né de formação de gente de ensino de de pesquisa inovação e de produção e eu acho que nós temos que fazer uma excelente renovação também por dentro quer dizer na nossa questão nós estamos com um número enorme de gente essas pessoas muita gente tem já foi dito aqui uma distância entre o compromisso histórico que os mais velhos enfim por terem participado de um processo histórico tem mais eu acho que a gente tem que encontrar formas de trazer mais algumas dessas dos nossos novos funcionários para conhecer não só a mística mas para a gente fazer um encontro maior entre esses compromissos públicos históricos da Fiocruz e o engajamento dessa nova gente que entrou muita gente nova nós estamos com 40% talvez de uma renovação de quadros isso não é brincadeira provavelmente numa empresa privada qualquer isso estaria atraindo extrema vigilância eu sei as preocupações da presidência claro que eu tenho uma vantagem do que eu estou muito perto da presidência então eu estou sempre vendo o esforço imenso dessa presidência de administrar uma instituição complexa num mundo que muda um país que mudou valores que vão se transformando essa sociedade como a Sérvia falou ela está extremamente dirigida por uma visão extremamente individualista quer dizer a visão de coletivo ela está ela se esfacelou muito apesar de governos que foram capazes porque eu não sou avelinha de Taubaté mas eu também não sou melancólico eu acho que dizer que os últimos 10 anos de governo exceto pela desculpe a palavra pela sacanagem do Lava Jato foi um dos governos em 500 anos ou em 100 anos de república que mais trouxe pessoas para uma vida mais digna vamos parar de brincadeira quer dizer nós temos uma uma sociedade que 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 deu que deu uma um digamos que deu um 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 exigiu de um governo e esses governos responderam não estou dizendo só os governos do PT os governos do Lula e da Dilma estou também dizendo parte do governo do PSDB ali no final algumas coisas então eu queria chamar a atenção eu não eu acho que a gente tem que rejeitar duas coisas o contentamento da poliana e a melancolia de algumas visões de fim de tarde chuvoso talvez não sei o que eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio em analisar a questão eu acho que essa essa instituição ela tem um valor bom o estudo que se fez de imagem não é um estudo frouxo é um estudo sério essa instituição é vista como ela é talvez a maior instituição pública brasileira de ensino pesquisa e produção talvez aproximada com a com a com a com a Embrapa e tal agora a outra já está privatizada dos aviões eu quando viajo vejo isso e não acho que é mentiroso não não acho que é uma visão idealizada que as pessoas de fora tem da Fiocruz uma visão séria agora não vamos ser nós que vamos ficar satisfeitos com o que a gente tem por favor eu espero que a renovação da presidência o ano que vem traga uma quantidade enorme de questões porque eu não resolvi tudo Gadeira não resolveu tudo a gente tem que continuar essa instituição e ela tem que continuar com uma visão crítica não melancólica com uma análise o mais o mais aguda e crítica possível da conjuntura no campo da saúde da ciência e tecnologia da economia da política porque isso aqui nós não vivemos um mundo de fantasia da polida da saúde da ciência e tecnologia a gente vive imerso num mundo dificílio em plena transformação com a com o capital financeiro dando as cartas nesse país com uma política de ajuste que está vindo aí nós temos que ter a vigilância contra essa política de ajuste essa instituição aqui ela tem que se antecipar aos efeitos que pode ter o ajuste fiscal e essa e essa política de austeridade nós temos que nos organizar para isso já falei numa outra reunião de presidência também eu tenho confiança acho que a gente tem que dar um voto de confiança importante ao governo que mais incluiu gente nesse país que deu dignidade agora nós estamos entrando em desemprego etc etc o que é muito sério e temos que estar vigilantes também quanto a isso eu dividiria em duas áreas uma área mais econômica política uma área mais técnica tudo que a gente falou hoje aqui naquela época 30 anos atrás havia um grande inimigo comum que era a ditadura a gente foi moldado em resistir sobreviver combater e superar a ditadura muito da gente que tem essa história muito presente então não é mais a ameaça militar a ameaça hoje é muito mais sutil a Célia falou bastante disso é um mundo econômico em que o neoliberalismo está avançando assim a passos largos a classe média até nos Estados Unidos está desaparecendo uma concentração de renda estúpida e a gente vive hoje em dia no Brasil um clima onde se tem de um lado uma imprensa bandida um congresso que foi sequestrado porque quem foi eleito lá foi eleito com verbo de corrupção ou com bancada da bala bancada você tem sabe que tem aquelas bancadas então se tem um congresso que não representa a população brasileira decidindo coisa contra as mulheres por exemplo que pela primeira vez agora você está tendo manifestações espontâneas lá porque estão tirando direitos fundamentais que a gente pensava já tivesse isso carimbado na constituição e a Fiocruz nem ficar melancólico nem ficar sorridente mas não pode ficar no imobilismo eu acho a criação do centro estratégico de estudos fundamental a gente tem que ter um locus onde a gente vai analisar o que a gente está vivendo hoje em dia e a gente vê também como o clima de ódio que está no país se reflete dentro da Fiocruz também você tem assuntos que você não pode tocar porque você sabe já vem um cara com aquela opinião do outro lado a minha lista do facebook de bloqueados cada dia aumenta mais já está assim lá em cima porque o último foi uma pessoa que foi uma grande amiga minha da Fiocruz depois de uns 10 anos apareceu de novo aí eu aceitei as primeiras 10 postagens eu digo olha me desculpe você é bem vindo mas vou te tirar porque eu me tirei porque eu digo assim isso é um espaço que eu quero para discussão com os amigos de qualquer linha mas não quero um espaço de agressão para mim nem para os outros meus colegas então é um clima diferente é um clima bem diferente e qual vai ser o norte da Fiocruz nesse clima no norte político norte econômico é muito difícil você eu estou dando aula agora na pós-graduação eu estudo economia e tem uma coisa interessante que vai me levar ao segundo a segunda grande questão há um mês atrás teve uma defesa de tese até o carvalheiro estava lá também de uma orientanda da Cláudia Chamas e ela fez uma tese sobre os lobbies do Congresso Nacional que levaram a aprovação da pior lei de patente se você comparar a nossa lei de patente a da Índia a África do Sul a nossa e a pior de todas abrimos as pernas completamente destruímos a indústria farmacêutica nacional e ela ela traçou um panorama muito interessante do lobby presente lá que levou a isso lobby pesado da indústria farmacêutica auxiliado internamente por quem tinha interesse nisso e tal e um dos membros da banca o Temporão o Temporão estava na banca e ele disse assim sabe uma coisa que me espantou muito qual por que os sanitaristas não tiveram presente nesse debate o sanitarista o partido sanitário a pessoa da saúde pública foi foi impressionante levaram aplicar levaram ao capítulo de saúde da constituição e o máximo que eu vi na tese mas aqui foi uma menção muito secundária a um pronunciamento um passando a roca mas por que e aí isso me veio agora estamos publicando uma coletão de artigos de várias pessoas do mundo e um vai sair talvez até em dezembro em três revistas são oito artigos um deles é o número dois da Gates tem alguém da área de tuberculose alguém de saúde da mulher e tem um artigo da Mary Moran lá da Austrália ela levanta um ponto que a gente já viu mas ela colocou isso com palavras sensacionais o grande gap que existe entre as pessoas de inovação e o pessoal de saúde pública e não é que não em particular na OMS a OMS durante anos a palavra de ordem é a seguinte esquece pesquisa a gente tem muitas ferramentas à nossa disposição vamos trabalhar com essas ferramentas o resto é perda de foco e com isso se criou um mundo com uma dicotomia muito grande entre quem procura inovação novas ferramentas novas vacinas tudo e algumas pessoas de saúde pública que não entenderam ainda o significado desse negócio aqui a FIAC não entendeu tanto está fazendo investimento maciço no centro de protótipos no CDTS e outras tem uma outra cultura mas na maioria você vai uma vez num encontro internacional levantou-se um indiano e disse assim eu quero dizer que a Índia isso faz 15 anos atualmente não é assim nós somos contra a inovação isso só vai trazer remédios mais caros para as multinacionais e que não a gente vai arrebentar o nosso sistema de saúde num artigo da apresentação eu falo que a varíola nunca teria sido eliminada sem grandes inovações primeiro uma vacina leofilizada que não precisa de cadeia de frio segundo para para de dizer meus segredos primeiro então uma 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 vacina leofilizada que dispensou a cadeia de frio sabe como é que se vacinava no Peru antes era geladeiras em cima de mulas para levar a vacina refrigerada então segunda uma agulha bifurcada baratíssima e que com isso você pode vacinar milhões de pessoas terceiro a campanha de malária tinha todo o dinheiro do mundo a campanha de vacina não tinha dinheiro para nada então qual foi a inovação usar os sistemas de saúde locais usar os feiticeiros usar as escolas usar os estudantes para levar a vacina até o final do mundo e talvez uma das mais importantes a diretriz era vacinar em massa todo dia todo mundo todo ano até acabar até acabar a epidemia isso era insustentável e ainda nunca certo aí um epidemiólogo um epidemiólogo americano Bill Feig fez um dia recebeu menos vacina do que era esperado ele estava lá no meio da África recebeu muito menos vacinas ele começou a pensar pô como é que eu vou maximizar isso aqui começou a pensar vamos dizer que eu sou um vírus da varíola para eu sobreviver eu tenho que achar outra pessoa se todo mundo está vacinado eu morro então gente em vez de vacinar todo mundo vamos vacinar em círculos tem um caso de varíola vamos vacinar todo mundo num raio X e com isso eles economizaram muito mais vacina e foram mais eficientes até que veio o último caso vacinar em redor e até hoje estão esperando o último caso quatro inovações mas não são inovações tecnológicas na primeira está certa a descoberta da vacina mas depois teve inovação de política inovação de então se a gente ficar claro que inovação é um componente essencial de política de saúde pública a gente a gente termina a gente tem que contumir esse ato que é entre os dois mundos o mundo da inovação e o mundo da 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 saúde pública esse pra mim é um das grandes dilemas globais e isso está muito bem nesse artigo vai se publicar até dezembro eu vou ser bastante rápido porque é adiantado a hora também mas é dizer o seguinte 30 anos se passaram depois da Arouca o momento é diferente já ouvimos aí o momento é diferente e as questões estão passando com uma rapidez a mudança está acontecendo com uma rapidez extraordinária extraordinária essa situação tanto na nossa área imagino em outras áreas é uma situação que nós temos que estar preparados para isso para essas mudanças que estão acontecendo eu penso que a palavra muito importante imobilismo que foi dito aqui está acontecendo dentro da Fundação Zona Cruz de uma forma ou outra ou por não captar ou por estar satisfeito com o que nós já conseguimos e porque conseguimos muita coisa nesses 30 anos que se passaram nós conseguimos conquistamos muita coisa nesse processo e eu quero dizer da participação de biomanguinhos na erradicação da poliomielite do país erradicação do sarampo que nós contribuímos para isso erradicação da rubéola contribuímos com tudo tem a febre amarela que eu falei claro que aquela proposta de diluir 10 vezes hoje não passaria de forma nenhuma por causa da anvisa mas nós contribuímos e conquistamos muitas coisas nesses 30 anos e pouca gente sabe porque pouca coisa você fala disso e pouco você explora disso e pouco você comemora na verdade pouca comemoração é feita nesse processo isso como um ponto segundo ponto a inovação tem que acontecer e tem que acontecer com produto produto importante para a saúde pública nós temos que apresentar como instituição produto novo mais moderno importante para a saúde pública e nós não estamos conseguindo fazer isso não estamos tudo que é desenvolvimento tecnológico não é só na fundação do Hora Cruz é no Brasil inteiro não é? mas nós falamos da nossa experiência leva um tempo desmesuradamente longa absolutamente longa incompatível com a necessidade do país pressão então nós sempre vamos ficar dependentes e aí fora a velocidade que ocorre o desenvolvimento é 100 vezes é de fórmula 1 e nós estamos ainda com fusquinha 1200 daquele tempo de 1980 ou até antes e isso precisa ser mudado precisa ser transformado a Célia falou da fragmentação que existe do processo é institucional eu diria cada um está vendo seu umbigo cada um está satisfeito do seu canto não está não está bem eu acho que nós temos que ver nós temos que parar e olhar o conjunto das coisas fazer uma análise e definir as prioridades institucionais em cima dos problemas de saúde pública do país como fazia Oswaldo Cruz como Sérgio Arouca ele fazia tá certo e temos de reocupar essa área que nós estamos deixando de ocupar e eu considero que a fundação Oswaldo Cruz ainda é ainda é o Paulo falou talvez seja e eu digo é a instituição mais importante do país na área de pesquisa biomédico desenvolvimento tecnológico e produção é mais é reconhecido como importante agora por um lado isso é importante é bom mas por outro lado traz grandes problemas porque as pessoas que estão lá em cima olha a fundação é muito grande é um mastodonte é um monstro é um não sei o que então precisa ver não precisa de apoio nenhum não precisa crescer mais enfim não precisa de maior recurso não precisa existe uma contra contra movimento também nos no interior do governo e no interior do país contra esse crescimento desmesurado da fundação da cruz e eu acho que não é desmesurado a fundação tem que ser grande mesmo o país é grande e precisa dar respostas aos problemas que nós temos e para isso precisamos crescer mais mas precisamos buscar estratégia mais correta mais efetiva que dê respostas mais concretas e rápidas que o país precisa obrigado então vou pedir o Gadelha então para encerrar o evento você não quer vir para cá? eu disse no início que esse é um evento de um começo um recomeço de um processo contínuo do Fiocruz então em nenhum momento eu teria pretensão de encerrar eu acho que cumpriu a tarefa que nós queríamos primeiro porque nós nos reunimos como eu coloquei no início segundo porque nós nos revitalizamos ao relembrar e buscar algumas referências muito caras para todos nós que estão colocadas num processo coletivo e que muitas vezes também se adensam na trajetória de um indivíduo de um personagem da história que sempre tem um papel muito especial durante o processo no caso aí Sérgio Arouca eu aqui vi quer dizer também tanto esse processo da retomada de alguns referenciais mas também da projeção de futuro e eu comungo com o Paulo quer dizer eu não tenho esse lado melancólico quer dizer eu 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 ontem quer dizer talvez por estar nessa posição né o cotidiano da gente é assim é riquíssimo de demandas reconhecimentos atuações desafios que a instituição tem eu queria citar por exemplo ontem à noite nós estávamos com um grupo estava ali o Sérgio Portela e a Maria Helena que são trabalharam com ele e estava jantando com o Boaventura Santos e é do nosso Conselho Superior o Boaventura é talvez uma das pessoas que do ponto de vista de análise de capacidade de articulação de entendimento que está acontecendo a nível global e também no Brasil das relações que estabelecem entre dilemas né do ponto de vista da sociedade da clivagem entre academia produção de conhecimentos é uma das pessoas das mais de contribuição mais rica que eu conheço e o Boaventura colocava a partir de um conhecimento de uma realidade da Fiocruz ele dizia olha essa instituição é central pelo que ela vem realizando pelo que ela vem colocando como abertura de experimentos né seja no campo do ambiente seja no campo internacional seja no campo da política seja no campo ela é vista e ele estava colocando temos enormes expectativas que ela possa ser o lugar de experimentação de novas formas de produção de conhecimento de relação entre colocado nos termos inovação ou colocado no termo de coprodução de conhecimento então esse é o primeiro ponto eu acho que a gente tem uma demanda e uma expectativa que só existe pela construção a que nós chegamos em nenhum momento isso retira a necessidade tem uma aguda crítica ou autocrítica como o Rogério colocou para entendermos quais são as nossas deficiências a outra coisa que eu queria só também mencionar é muito comum nas análises né você pensar nos momentos instituintes nos momentos heróicos no momento né em qualquer experiência que nós vivemos né seja o processo de 85 seja quando eu vivi por exemplo o movimento sindical que abria né seja quando no início da construção da casa de João do Cruz quer dizer os processos naqueles momentos não institucionalizados não complexos sempre vem com muita carga de do momento instituinte do momento heróico do momento que galvaniza todos depois você passa para um nível de institucionalidade complexidade as dinâmicas continuam exigindo toda a sua energia todo o seu entusiasmo toda a capacidade de leitura e operação mas as demais são diferentes são muito diferentes eu lembro e tentando não alongar muito né por exemplo a ideia de que o período de 85 foi um período assim tranquilo consensual e de um movimento quem viveu isso sabe que era nada disso ali estava cheio de conflito cheio de criativo mas também em alguns casos dispersivo o Raimel não sei se não está aí uma das coisas que levou a criação do congresso interno é porque na eleição das FOC que foi esse grande feito da criação do novo as FOC quase se perdeu a eleição das FOC aqui dentro com o Sérgio Aroca com todo aquele movimento inaugural riquíssimo de entusiasmo não é isso Reino por 10 votos por 10 votos com todo o carisma da Aroca com todo o entusiasmo da equipe com tudo isso está sendo dito que é consensual por 10 votos se ganhou a eleição das FOC e aquilo foi um sinal de alerta do grau de perda de coesão de capacidade de conduzir o processo coletivo da Fiocruz que levou a ideia de construção do congresso interno então assim rever essa história ela tem que ser revista pelo lado daquilo que nos mobiliza idealiza mas pela realidade concreta como os processos se dão e a segunda informação que eu lembrei que eu acompanhei isso muito de perto e foi uma coisa trágica que coincidiu com o período em que a Aroca ficou doente e depois ele morreu era a expectativa enorme criada com o primeiro a entrada do Lula no governo Humberto Costa era o primeiro ministro do PT que convoca a Aroca para ser o coordenador da conferência da saúde e a Aroca num gesto que na época me sensibilizou muito ele me convidou para ser o relator da conferência aquele momento a expectativa gerada era que e isso é falado muito reiteradamente vamos fazer a nova oitava temos todas as condições agora o governo popular o Lula o Humberto o Aroca é tudo e vamos fazer e recuperar aquele momento de 1985 é claro que se o Aroca tivesse continuado vivo ele teria ajudado muito e a conferência teria sido melhor mas impossível com todo o papel do indivíduo da história ter refeito a oitava naquela conjuntura era outro SUS eram outros atores eram outras complexidades então assim eu acho que hoje a gente fez uma coisa muito importante que a gente conseguir fazer esse processo de retorno e de projeção de futuro eu acho que daqui a gente sai mais forte com mais possibilidade de diálogo entre todos e com a capacidade e eu gostaria de que vocês me ajudassem a gente montar um pequeno grupo aí para ver quais são os temários daqui mais relevantes que possam no próximo ano aí já está no final do ano a gente fazer dois ou três encontros aí mais direcionados sobre temas que são centrais aqui para o nosso futuro realmente foi um dia muito especial viu obrigado aí pela turma aqui bom gente então a gente encerra o evento boa tarde para todo mundo vamos em frente a gente